Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, promessa é dívida e o que eu falei, acabei cumprindo. É o seguinte, a gente tem ali o nosso projetinho que a gente fez nesse curso gratuito de Laravel 10 e já tinha uma dinâmica bem legal, onde a gente extrapolou bastante e utilizamos bastante conceitos de programação de alto nível, utilizamos camadas, muita gente talvez não entendeu muito bem a dinâmica, mas acho que deu para passar bem a ideia por que esses partners, quando não são romantizados, realmente fazem bastante sentido e para finalizar esse projeto, eu acabei também criando, além do módulo de suporte que já tinha, a gente criou também agora, eu acabei criando o módulo de respostas do suporte, a gente trabalhou com eventos, com listings, com envio de e-mails, trabalhando com a parte de ACL, que é algo bem importante também, que por exemplo, se um usuário tentar deletar um suporte que não é dele, ele pode fazer isso? Não pode, porque a gente trabalhou com essa dinâmica dentro dessa parte agora. E como foram várias aulas e para não ficar tão difícil de passar essa dinâmica, o que eu acabei tomando de decisão? Eu criei uma única aula, onde eu agrupei todas essas aulas que eu gravei e ficou um aulão. Acho que assim vai ser uma dinâmica diferente até mesmo para não testar o algoritmo do YouTube. Enfim, então agora você tem um aulão com todos esses recursos. E a gente fez tanto também essa parte do módulo de MVC, das respostas do suporte, e também criamos nossa API. Então toda essa dinâmica foi muito bem feita. Então a partir de agora você vai aprender sobre eventos, listings, e-mails, tudo isso e muito mais a partir de agora. Então realmente aproveita, eu vou mostrar agora como ficou a dinâmica do projeto, vou gravar aqui mostrando o que foi o resultado final, apenas a parte do MVC, e você vai ver que é uma dinâmica bem legal, você realmente pode aproveitar a parte de agora. Eu utilizo essas aulas aqui também como um guia de consulta. Então por exemplo, tem uma dúvida de alguma coisa, vem aqui e consulta, como que eu mando um e-mail? Tem aqui, como que eu trabalho com eventos? Quanto que eventos faz sentido? Tem aqui. E o legal também, já falando de eventos, listings, é como a gente trabalhou com a camada de service, a gente se introduzou toda essa lógica em um ponto estratégico, tanto a nossa lógica de acesso a dados, quanto a nossa lógica de ações. Então foi bem fácil trabalhar com isso e reaproveitar essa lógica, tanto para o nosso modelo MVC, quanto para o nosso API. Então tudo isso você vai ver a partir de agora. Um grande abraço e até lá. Então aqui só mostrando a dinâmica como ficou o projeto, uma vez que o usuário faz a autenticação, tem aqui todos os suportes. Esse suporte aqui foi criado pela API, então só para mostrar que a API funciona, as respostas do suporte também funcionam. Então posso vir aqui, nesse botãozinho, cadastrar uma nova dúvida. Cadastrei aqui, nova dúvida. Coloquei aqui, beleza. Está aí, cadastrar uma nova dúvida. Como fui eu que cadastrei essa dúvida, então eu posso vir aqui e editar essa dúvida. Posso vir aqui e deletar ela. Então todas as opções estão disponíveis apenas para o meu usuário. Aí eu venho aqui na nova dúvida, posso ver as interações. Está aqui os detalhes da dúvida. Aqui a opção de deletar. Esse botãozinho só aparece para mim porque eu sou o dono dessa dúvida. Outros usuários não podem ver esse botão e menos ainda conseguir deletar. Então todo um sistema de ACL aplicado aqui. Então vejo, tem todo um gate aplicado aqui. Posso colocar uma resposta. Uma vez que eu coloquei a resposta, o usuário recebe uma notificação, tudo isso que roda por Kiwi. Então tem um processo em background, roda aqui. Embora que foi bem rápido, tem várias coisas acontecendo em background. Então ele roda um evento e esse evento dispara dois listings. O primeiro listing é justamente para notificar o dono do suporte que ele recebeu interação no suporte. Teve uma nova resposta. E um outro listing justamente para mudar o status dele. Então se a gente volta aqui na listagem dos suportes. Então você vem aqui. Aqui, o status. E se eu voltar aqui no nosso projeto. Você vem aqui. Veja que tem as filas rodando. Tudo certinho. E a partir do momento que ele roda essa fila, ele dispara tanto nosso evento para atualizar o status e também mandar um e-mail. Ele mandou um e-mail para o dono do suporte. Então toda essa dinâmica está feita aqui. Eu também só posso deletar uma resposta de suporte que é realmente meu. Então esse cara aqui só aparece para mim. Outros usuários que responderam não podem deletar a resposta de outros usuários que não são deles. Então tem todo um esquema de ACL que foi muito bem reutilizado tanto no nosso modelo MVC, que é esse daqui, também na API. Então tudo isso ficou centralizado. E sim, nesse caso aqui, trabalhar com todas aquelas camadas, service layer, etc. Tudo aquilo que a gente fez. Toda aquela complexidade a mais. Isso justificou justamente neste ponto aqui. Então é isso aí. E bora para a prática. Então vamos agora trabalhar nas features do nosso projeto. E realmente finalizar esse projeto aqui deixando ele redondinho, assim como tem que ser. Então tem muitos detalhezinhos que a gente tem que atacar agora. Desde funcionalidades básicas que ainda estão voltando. E depois tem alguns pontos de melhoria, especialmente de segurança, que vai ser importante a partir de agora. Por quê? Hoje a gente tem que ir na listagem dos suportes. Até aqui tudo ok, beleza. Falta nessa parte aqui a parte de interações. Listar quais usuários que interagiram por último em cada suporte. E aqui nos detalhes. Simplesmente exibindo os detalhes do suporte. Mas, por exemplo, a gente tem que ter uma opção onde o usuário pode, por exemplo, interagir com esse suporte. Para isso, eu já vou trazer aqui, vamos mudar aqui, a venda de vissources. Dentro de views. Nós temos aqui o nosso admin. Document and layouts. Nós temos aqui o nosso admin. Suports. E temos aqui o nosso show. Beleza, nós temos esse show aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um ctrl-a. Vou dar um ctrl-v nesse código aqui que vai estar disponível também no GitHub para vocês. A versão final vai estar disponível. Basicamente, é um conjunto de classes do Bootstrap. Não do Bootstrap, desculpa. Do tailwind, que é o que a gente está utilizando aqui. Simplesmente para dar uma organizada no nosso layout. Nenhum detalhe a mais. Nossa volta aqui agora está liso. Eu dei aqui uma cara para essa funcionalidade. Basicamente, a gente tem que ter todos os detalhes do suporte, igual a gente já tinha. Porém, agora a gente colocou algumas classes do Bootstrap. Desculpa, botei o int. Com a opção de deletar aqui em cima, tudo bonitinho. Aqui está as últimas interações. As últimas interações. Caso essa interação tenha sido feita por mim, ou seja, pelo meu usuário, eu vou ter a opção de deletar. Aqui entra um ponto de segurança. Tanto aqui quanto aqui. Por exemplo, eu só posso ver esse botão e conseguir deletar tanto a interação quanto a própria dúvida em si, caso eu seja o dono dessa dúvida. Então, isso é algo bem importante. Então, aqui entra um conceito de ACL também. Autorization que a gente vai aplicar a partir de agora também. E aqui embaixo, ali tem nada mais, nada menos que um formulário com a opção de enviar para cadastrar uma interação. Então, eu estou logado aqui para necessário, eu preciso estar logado. E aqui eu vejo a interação. Beleza. Então, dado o nosso requisito, o que a gente vai fazer agora? Vamos trabalhar justamente nessas funcionalidades. Lembrando que isso aqui é apenas HTML, CSS e nada mais. Enfim, vamos trabalhar agora nessas features. Primeira coisa que eu acho interessante aqui, a gente sai um pouco desse contexto de CRUD, porque aqui a gente deixou o suporte 3, que depois a gente pode até utilizar o ID, eu acho interessante essa feature. Mas enfim, o que é importante? A gente sai um pouco desse contexto de CRUD. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou lá na nossa rota, começar por ela aqui, fazer uma refatoração. Então, vem aqui dentro de routes, web. Vou pegar essa aqui, que é a que está exibindo, que é a show. Vou lá se levar ela para cima. Vou chamar esse cara de suporte, pode ser? O ID do suporte, barra... Rapples. Pronto, a gente sai um pouquinho aqui do contexto de resource. Acho importante. Ok? Aqui eu vou utilizar um outro controller. Vou chamar ele de Rapply, por exemplo. Rapply support. Rapply support, posso deixar o Rapply support, controller, e o nome desse cara vai ser Rapply.index. Ou Rapplys.index, beleza? Aqui vai mandar para um método chamado, por exemplo, invoque. Pode ser sim, eu nem precisaria ter esse método aqui, ou seja, falar com o método do Toshimano, para deixar a chamar apenas o controller, que automaticamente chamaria esse método. Posso chamar esse método aqui também de index, para listar todos os suportes. E vamos criar esse cara aí então, esse nosso controller. Para listar justamente as dúvidas de um determinado, ou seja, as respostas de uma determinada dúvida. Então, no CTRL-J, acessar o meu terminal. Acessar aqui o meu container. Percompose. Pronto, estou dentro do meu container. Agora posso criar o nosso controller. Pega a p-artisan, make dois pontos, controller. Nosso controller vai chamar Rapply support controller. Eu vou deixar ele dentro do namespace admins. Pronto, o controller foi criado com sucesso. Aqui a gente importa ele. Impõitou ele aqui bonitinho para a gente. Viu? Impõitou certinho. Maravilha. Essa viewzinha aqui, eu vou mover ela para dentro desse, deixar dentro do meu diretório mesmo. Dentro de resources, views, admins, supports. Aqui dentro de supports eu vou criar um novo diretório. Poderia até ser fora, mas como o suporte, essa parte de resposta, suporte, está ligada diretamente com os suportes. Acho interessante manter esse nível de organização das views também. Aqui eu vou chamar ele de Rapplys. Respostas. Eu arrasto essa view para cá. Vou renomê-la para index, que vai ser o nome do método que vai fazer a invocação dela. E chamar de Rapplys também, tanto faz. Se quiser, vamos deixar aqui para ser uma dinâmica diferente. Vou mostrar que não tem certo e errado aqui. Então, temos aqui nossas respostas. Vamos lá no nosso controle que a gente acabou de criar. Que é o nosso Rapply support controller. Aqui bonitinho. Vamos criar aqui o nosso método index. Nele, a gente vai receber aqui o ID. E aqui eu retorno a nossa view. Nossa view está dentro de admin. Dentro de supports. Dentro de Rapplys. Dentro de Rapply. Beleza? Deixa a meta de Rapply no singular. Mas como ela está licitando várias respostas, acho que a gente vai deixar assim. Beleza? E agora o que eu preciso fazer? Preciso pegar aqui o nosso... Bom, exatamente como a gente fez aqui. Para recuperar o nosso controller. Ou seja, o nosso suporte. Vou injetá-lo aqui também. Vou criar um construtor. Copio daqui, só para adiantar para a gente. Eu preciso pegar o suporte pelo ID dele. A gente já tem o nosso suporte service. Ele centralizou toda essa lógica lá. Aqui. Vou até copiar daqui. Deixa eu... Ctrl-Shift-T. Pego aqui onde a gente pega o suporte pelo ID. É exatamente esse aqui. Então, pego o nosso suporte. Eu encontro o suporte. Eu retorno ele para a nossa view. Por enquanto, estou pegando o mesmo suporte. E vamos testar essa dinâmica aqui agora. O que muda também? Aqui nessa listagem. Nesse nosso processo de efetor. Cadê o nosso content? Veja que a gente jogou para dentro de content. Aqui na listagem. Nós temos o link que manda lá para ver os detalhes. Que é esse link daqui. Hoje o link está mandando para essa rota com o nome do suporte. Show e essa rota nem existe mais. Esquece o nome. Agora é replis.index. E também chama ele de suporte replis. Tanto faz. Enfim. Aqui atualizo. Nenhum erro. Bonzinho aqui para ver se tem algum erro. E está funcionando. Veja que está aqui certinho. Dúvida 4. Vamos pegar outra dúvida. Nova dúvida. Perfeito. Então, está tudo ok. Mostrando os estados aqui dela bonitinho. Exatamente como mostra aqui também. A nossa dinâmica já está bem encaminhada. Beleza. A gente já fez esse factor. Bem importante agora. Porque ficou mais coerente os nomes. Acho esse nome mais interessante. O que a gente vai fazer agora antes da continuidade aqui nas correções e melhorias do sistema? A gente vai trabalhar como padrão o ID. Por que esse padrão ainda é importante? Hoje, por exemplo, eu só vou listar os detalhes de um determinado suporte. Para fazer as respostas dele. A gente está passando o ID. Então, se eu for, por exemplo, e olhar meu último ID. Eu sei exatamente a quantidade de registros naquele banco. Isso aí pode significar não só um, talvez, um problema de segurança, mas também estou expondo dados do meu sistema. Se eu exponho, por exemplo, um concorrente, quantos usuários têm no meu banco de dados. Isso não é uma estratégia interessante. Então, para isso, a gente trabalha com esse padrão de ID. Basicamente, ele gera uma hash única ali que esse valor dificilmente vai ser repetido dentro de um contexto de um sistema. Então, a gente pode trabalhar com esse padrão sem medo algum. Beleza? Então, vamos trabalhar nisso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vem nos nossos models. Vou mudar aqui esse cara, primeiramente, nossa tabela de users. Pegue nosso migration de user, antes de qualquer coisa. A gente não vai trabalhar com essa coluna ID. O que que é aquela coluna ID? Autoincrement, nossa primary key. Agora, a gente vai ter a nossa primary key customizada. Que vai ser do tipo o ID. Veja que o lado tem esse tipo de full. A coluna vai chamar ID. E aqui, eu vou falar que ela é a nossa primary key dessa tabela. Pronto. Só isso e nada mais. A próxima coisa que a gente vai fazer, outra tabela que a gente tem que trabalhar também, corrigir isso, é nessa daqui. Nossa de suporte, obviamente. Então, ela vai ser do tipo o ID. A coluna vai ser ID. Ela é primary também. Pronto. Só isso aqui já está ok para a gente. Quem mais que a gente precisa fazer? Acho importante, já vou fazer uma próxima feature aqui. Vou leitar diretamente nesse arquivo de migration. Mas podemos definir aqui, ó. Uma chave estrangeira. Ou seja, o lançamento de um para muitos. Onde o usuário pode ter muitos suportes e um suporte ligado diretamente a um único usuário. Então, a gente tem o lançamento aqui de um para muitos. E o ID, ou seja, a chave estrangeira, fica sempre na tabela mais fraca. Qual que é a tabela mais fraca? Nesse caso, a tabela de suportes. Se você tiver dúvidas sobre esses conceitos de relacionamento de tabela, etc. Tem um curso completo no YouTube, onde eu mostro todos os relacionamentos de tabelas dentro do mundo do Laravel. Basicamente, o outro tipo de seta para baixo. Então, eu estou colocando o ID. E vai se chamar user.id. É sempre o nome da tabela que está relacionando. No singular. Então, a tabela chama user. Então, a gente coloca user underscore underline id. E aqui eu defino ela como index. Só fez isso, não adianta. A gente tem que falar que ela é um FK. Então, eu faço com um table. Oaring. Opa. Oaring. Qual que é a nossa chave estrangeira? User id. Aí eu falo que essa coluna, ela faz... Referência. A coluna ID. Da tabela. Então, da tabela. E users. E eu poderia até utilizar aqui, ó. Um onDeleteCascade. De forma que esse deletar o usuário, automaticamente, deletaria todos os suportes relacionados a ele. Não vou forçar isso. Vou deixar assim. Porque você tenta deletar o usuário, não vai permitir porque ele tem suportes ligados a ele. Pronto. Então, a gente refotrou nossas tabelas aqui. Abre o nosso terminal. Então, pegam a PIDSA. Migrate. Dois pontos. Refresh. O refresh vai fazer o seguinte. Vai passar no método down de todos, no nosso circuito de migrations. Deletar todas as tabelas. E recriar de novo, passando no nosso método up. Pronto. Tudo certo. A gente fez tudo certinho. Então, fez o down certinho. E o up novamente. Então, a estrutura ficou tudo certo. É isso que a gente precisa. Próximo passo agora. A gente vai lá nos nossos models. No end-app. Models. Vamos no nosso model user. E basta aqui, ó. É, simplesmente utilizar uma trait. Chamada uid. As uids. Só isso e nada mais. Não precisa fazer nada mais do que isso. Então, vem nessa aqui. De suporte também, já que a gente está trabalhando com uids. Por quê? Antes da versão, se eu não me engano, 9 do Laravel aí. Nos últimos releases ali. Eu precisava fazer. Vou dizer, utilizar o padrão Observer. Que tem uma implementação bem simples no Laravel também. Para, antes de criar o usuário. Antes de criar o registro. Eu ia lá e colocava. Criava essa hash. Um id v4. E colocava essa hash na coluna id. Agora, com essa trait aqui, ó. Ele faz isso para a gente automaticamente. Então, a gente não precisa nem se preocupar com isso. Você até pode abrir aqui para ver o que ele está fazendo. Mas, basicamente, ele está pegando ali o nosso coluna id. E criando essa hash para ele. É o nosso id v4. Então, veja que eu não tenho que preocupar com mais nada. Já me entregou isso de graça também. Então, feito isso. Vamos testar essa brincadeira. Volta aqui a atualiza. Perdi minha sessão, obviamente. Vou registrar meu usuário. Vou dar um registro aqui. Vou registrar de novo. Pronto. Cadastro um usuário novo. Posso usar aqui em suportes. Se você quiser conferir no banco. Deixa eu ver se eu tenho mais que eu vou ver aqui. Abrir com o nosso banco. Temos aqui a tabela de users. Aqui, ó. Vejo que ele criou uma hash. E essa hash aqui é única. Então, posso cadastrar milhões de usuários aqui. E cada um vai ter uma hash diferente. Então, vejo que eu não exponho mais usuários. Um, dois, três. E assim por diante. Vamos criar com o novo suporte. Ver se está funcionando certinho. Ó, deu um erro aqui. Falando que o user ID não existe. Porque a gente também mudou a estrutura da tabela. Então, faltou um ponto importante. Aí, agora é bom que a gente aplica um partner. Que é justamente um partner. Justamente o observer. Que eu já adiantei sobre ele. O que eu posso fazer? Posso falar assim, ó. Criar um observer. Que eu observa esse model. E eu falo assim. Antes de criar um novo suporte. É, coloca na coluna user ID. O usuário, o ID do usuário autenticado. Não conhece nada mais. Tem várias formas de fazer isso também. Eu podia utilizar esse observer de forma anônima. Declama no próprio modo. Mas eu acho interessante ter uma classe separada para isso. Então, o que a gente vai fazer, ó. Você vem aqui, ó. Modo como PHP. Ah, isso é. Make dois pontos. Observer. Para criar um novo observer. Criar ele com o nome do nosso modo. Que é um suporte. Observer. Interessante aqui. Eu acabei fazendo dessa forma. Ele não relaciona com nenhum model. Eu vou deletar esse cara aqui. E vou recriar ele de novo. Porém, aqui eu vou passar, ó. O parâmetro. Menos, menos. Model. E fala qual o model está relacionado. E facilita para a gente. Pronto. Recriou o nosso observer de novo. Então, dentro de app. Observers. Support. Observer. Aqui, ó. Já relacionou o nosso model suporte. E o que que acontece? Eu posso fazer coisas. Operações relacionadas aos eventos do model. Então, por exemplo. Depois que criou um novo suporte. Depois que criou. Então, created. Eu posso fazer alguma coisa. Por exemplo. Podia mandar um e-mail. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Relacionado ao evento do model. Depois que atualizou. Depois que deletou. Depois que restaurou o usuário. Depois que forçou o delete dele. Enfim. No nosso caso. Eu vou pegar aqui, ó. Apenas o evento de creating. Então, creating. Ou seja. Antes de criar um novo suporte. Eu posso vir aqui e fazer alguma coisa. Vamos fazer uma pança. Support. ID. User. ID. Recebe. Alph. Aí eu posso pegar aqui. Através dessa. Passage. Alph do larval. Aqui eu pego o usuário autenticado. User. ID. É uma das formas. Ou podia também pegar um helper. Alph. User. ID. Dá na mesma. Beleza? Vou deixar assim. Então, antes de criar esse usuário. Ele vai colocar esse ID para a gente automático. Simplesmente tem essa classe aqui. O nosso observer aqui. Não muda muita coisa para a gente. O que a gente tem que fazer? Como não muda muito. Eu posso ir lá no nosso. Provider. Então, tem que vir no Provider aqui do larval. O vended. Providers. Temos nosso AppService Provider. E aqui no método boot. A gente vai registrar. Aquilo observer. Ou seja. Vamos ligar o nosso model ao observer. Então, pego aqui o nosso model suporte. Importa ele aqui. Vou ligar o nosso observer. E o nosso suporte. Observer. Então, só isso. E nada mais que eu preciso. Então, agora eu estou falando assim. Talvez acontecer alguma ação com esse nosso model. Automaticamente eu observo ele. E aplico o que tiver nesse carinha aqui. E aqui eu estou falando assim. Antes de criar um novo suporte. Você pode dar um dedinho aqui. Um suporte para ver. Coloca na coluna os ID. O ID do usuário autenticado. Então, só isso. E nada mais. Então, eu volto aqui agora. Eu atualizo. E já vai inserir certinho. Já está só certinho. E com isso. Esse suporte já está relacionado com o usuário que está autenticado. Então, veja que deu certo a nossa dinâmica. Eu vim aqui para ver os detalhes. Veja que agora eu estou passando aqui o ID. Isso que é bem mais importante. Ou seja. Eu não estou passando um número ou mais. Agora eu não sei quando os usuários tem nesse banco. Ou seja. Quando os registros tem nessa tabela. No caso, a tabela de suportes. Legal? Outro ponto também. Se você quiser se fazer isso de uma maneira diferente. Como a gente utilizou o eloquente aqui. Como a gente trabalhou com o padrão repositório. Aqui dentro de repositório. Nós temos que o nosso suporte eloquente. e aqui no nosso crate. Cadê? New. Eu poderia vir aqui. Também. Passar aqui. Nessa array. Que a gente tem aqui. Eu podia fazer um array. Fazer um merge nessa array aqui mesmo. Para uma variável. E passar no ID. E aqui eu geraria um ID. Vou pegar aqui. O ID. Vou jogar. Vou dar esse aqui. Vou mostrar aqui. Como é que eu vou tirar esse ID. Então eu podia criar aqui um ID. Recebe. O ID. Esse ID aqui. O próprio Lara. Vamos mudar esse cara aqui. Temos esse pacotezinho. Que é o que ele realmente utiliza. Tanto faz. E aqui eu geraria um ID. Na versão 4. O ID before. Não sou isso. Nada mais que eu precisaria. Beleza. Então com isso. A gente conseguiria. Incluir nesse cara aqui. O ID dessa forma. Vou dar um CTRL Z aqui. Porque eu não quero isso. Já fez de uma forma diferente. E. É isso. Então veja que agora. A gente utilizou o ID. Isso é bem legal. Continuando. O que a gente tem que fazer agora? Definir nossa tabela de respostas. Do suporte. Então vamos observar. O que a gente precisa ter nela. Precisa ter o usuário. Então a gente tem que ter o user ID. Isso está na descrição. O conteúdo da resposta. O content. E a data. A data eu pedi até uma coluna date. Tanto faz. Ou eu posso criar. Eu vou utilizar a própria coluna. Great at. Acho que fica até melhor. E. Isso é isso. Então veja que é uma estrutura bem simples. Esse arquivo de migration. Vamos trabalhando aqui. Vamos pegar primeiramente o nosso model. PHPArts. Make dois pontos. Model. Que é o nosso model. De resposta suporte. Uma de repli. Suporte. E criar também o nosso arquivo de migration. Aqui. Nós temos aqui. Nosso repli. Suports. Uma de replis também. Tanto faz. Uma de replis. Suporte. Bom que a gente customiza isso. Então é uma dinâmica diferente. Nossa coluna aqui vai ser do tipo. O ID. ID. Ela é a nossa primary key. Então passo o primary. Legal. A gente vai ter a coluna. User ID. Deixar ela como index. E a gente vai ter uma coluna. Suporte. ID. Para relacionar. Ou seja. Para falar qual o suporte. Essa resposta aqui é. Porque um suporte pode ter várias respostas. Uma resposta ligada diretamente. Com um único suporte. E agora vamos criar o nosso CFK. Deixa eu copiar daqui. Para adiantar para a gente. Ok. Nós temos o nosso CFK de user. ID. E temos a outra. Para relacionar. A tabela de suporte. Legal. E por último. Vamos ter uma table. Do tipo text. Uma coluna. Do tipo text. E o nosso content. Podia chamar de body também. Tanto faz. Beleza. Aqui está tudo certo. Vamos lá no nosso model. Relacionar. O model. RappiSupport. Aqui usou o ID primeiramente. As o ID. E aqui a gente criou uma propriedade. Então protected. Table. E passa o nome da tabela. RappiSupports. Ela tenta pegar. RappiSupports. Perfeito. É só isso. Por enquanto. Vamos só criar essa tabela. Ver se vai dar certo. HpArts. Migrate. Vai começar a ver aqui. Migrate. Criou com sucesso. E. Vamos só agora criar nossos relacionamentos. Vamos começar aqui o nosso model user. Lilo. Vou criar um relacionamento que traz todos os suportes. com public function. Relacionamento de um para muitos. Então. Vamos chamar de suportes. No plural. Já vai trazer vários registros. E aqui eu faço um return. Um relacionamento. Hashman. Hashman. Para trazer vários registros. Qual que é o nosso model que relaciona? O módulo de suporte. Legal. Eu posso trabalhar com antipasse. Passar aqui com hashman. Agora a gente vem aqui. Posso ter copy aqui também. Para adiantar. Vem o nosso suporte. Vou criar um relacionamento. De um para muitos. Para trazer todas as respostas. São replis. Hashman. Que traz o nosso. Happly. Suporte. Vou trazer todas as respostas do suporte. Importa esse carinha aqui. Aqui eu vou ter mais um. Para retornar o usuário. Ou seja. Qual que é o usuário. Dono desse suporte. Com relacionamento de manage one. User. O que a gente não importa. Coloca o tipo. Has. Has one. E o que a gente não importa. Is. Belongs. Que é o relacionamento inverso. E aqui a gente passa simplesmente o nosso model. O nosso model. User. Perceba que como. A gente seguiu os padrões certinho. Do nome das tabelas e etc. É o belongs. Function. Eu não preciso colocar as outras colunas aqui dos nossos métodos. Então por exemplo. Não preciso falar qual que é a FK. Não preciso passar qual que é a chave. A key atual. A primary key atual. Qual que é o relacionamento. Não precisa passar nada disso. Passar apenas o model. E está tudo certo. Como a gente seguiu a nomenclatura de nomes. Das colunas do banco de dados. Então fica bem mais fácil o nosso trabalho. Vou pegar esses dois aqui. Bem que o nosso model. Um que retorna o usuário. Usuário dono da resposta. E o outro que retorna. Ou também o relacionamento de. Retornar apenas o suporte. Aqui a gente retorna um. Belongs. Pronto. Com isso a gente criou os nossos models. As tabelas. E todos os relacionamentos. Entre. Os nossos modelos. Então é isso aí. Bora continuar. Continuando. Agora o que a gente vai fazer. Justamente a lógica de resposta do suporte. Então a gente centraliza. Como a nossa dinâmica aqui. É pensar sempre. No conceito de aproveitamento. Então nós vamos centralizar. Toda a nossa lógica. Diretamente num service. Então vamos trabalhar a nossa camada. Service layer. A gente está criando simplesmente. Uma classe concreta. Obviamente eu podia ter uma interface. Para definir quais métodos. Que a gente vai ter aqui. De cada service. Mas. Não vejo tanta necessidade assim. Vamos jogar aqui um. Rapply. Support. Service. Vamos implementar esse cara. Definir praticamente o namespace. Space. App. Services. O nome da nossa cara aqui é. Rapply. Support. Service. E quais são as funcionalidades que a gente tem. Até aquela listagem. Por exemplo. A gente tem aqui o nosso. Controller aqui. Nosso controller. Esse carinha aqui. Que está listando. Na realidade. Hoje não está listando nada. Ele só está pegando o suporte. E mandando para lá. Mas eu poderia ter um método. Aqui. Que retorneira todas. As respostas. De um determinado suporte. Vamos fazer isso. Então. Function. Chama get. Não preciso colocar replis. Porque. Chegando o conceito do. Clean code. Eu não preciso pedir o nome da classe. Nos métodos. Get. All. Ligar o tchau. A gente entende que. São todas as respostas do suporte. Chama até get all. By. Suporte. Aí sim. Porque ele está descrevendo. Que eu estou pegando todos. A partir do suporte. Suporte ID. Eu ainda podia deixar claro. É que eu receberia um string. Com o ID do suporte. E retornaria. Um array. Beleza. Então é isso. Por enquanto. Se eu dar um. Return aqui no array vazio. Eu vou receber o ID do suporte. Eu retorno todas. As respostas desse suporte. Vou ter um outro método também. Para criar. Uma nova resposta. Public function. Create. New. Aí aqui eu posso receber. Por exemplo. Deixar os parâmetros aqui. String. Name. Então não um name. O content. E eu vou receber também. Um string. Sendo o. Support. ID. Aqui eu posso deixar até mais claro. Esse suporte ID aqui também. Esse parâmetro. Support. ID. Posso receber um DTO aqui também. Porque aí a vantagem do DTO. É que eu preciso passar vários parâmetros aqui. Se eventualmente aumenta mais um parâmetro. A gente trabalha apenas no nosso DTO. Deixa eu já crer esse DTO aqui. Para deixar tudo bonitinho. Onde a gente quer deixar o nosso DTO. Também de app. Tem os DTO. De suporte. Vamos criar um novo módulo aqui. Chamado de app. E aqui nós vamos ter um de. Create. App. DTO. .php E aqui a gente definiu o namespace. Namespace. É. App. DTO. Mas aqui é do módulo. Tem respostas. E aqui no construtor desse cara. Tocou aqui do outro. Só para adiantar para a gente. A gente vai ter apenas. Um Spring com Content. . . E com o ID. Do suporte. Então show suporte. ID. Só arrasta ele para cima. Perfeito. Então o nosso DTO está pronto por enquanto. É isso que eu preciso dele. Levo o suporte ID. O conteúdo. E com base nesse carinha aqui. A gente vai cadastrar isso. Então aqui agora basta. Tem um parâmetro. E vai ser do tipo. App. Support DTO. Great. App DTO. DTO. E no final. Retorno um. STD class. O que vai dar é porque eu não implementei. Por ora. Eu vou simplesmente dar um. True. Exception. Not Implement. Então beleza. Esse aqui é o nosso service layer. Ver que deu certo. Exception. Um new. Aí. Report DTO class. E é isso. Então a gente tem agora. A definição do método. Que vai fazer a criação. De um suporte. O que vai retornar todos. Um array com todos os. Aliás. Com todas as respostas do suporte. Esse aqui é para criar um novo. Resposta para o suporte. Então é isso que a gente precisa. Para fazer essa implementação. Obviamente. Podia ter uma interface. Para definir. Esses dois métodos aqui. Mas sinceramente. Não vejo necessidade. De plano. Não neste caso aqui. Agora então. O próximo etapa. É implementar nosso repositório. Então a gente tem que definir a interface. Conforme o estrutura. A gente está trabalhando. O repositório ser interessante. A gente deixou nossas interfaces. Jogadas aqui dentro. Dentro de app repository. A gente podia ter aqui. Um contratos. Um diretório chamado contratos. Contratos. E aqui a gente teria o nosso. Happly. Chama só de rapply. Repositor. Interface. Vamos clicar esse carinha aqui. Definir primeir o namespace. Qual que é o namespace desse cara aqui? Aqui está dentro de app. Repositores. Contracts. Uma interface. Camada. Apply. Repositor. Interface. E o que essa interface vai ter? De jeito é um método. Deixa eu pegar aquele nosso service. Que a gente já criou. Ali a gente já tem a lógica. Meio que pré-definida. Copiar aqui. Aqui. Aqui só fazer os imports. Importa o nosso std class. O nosso gto. E. Beleza. Interface definida. Então agora a gente vai criar a classe concreta. Para implementar essa interface. Aqui dentro de app repository. Só podia criar um diretório chamado eloquente. Tanto faz. Eu só vou usar uma refoteração. Que não está ligada diretamente a esse recurso aqui. Mas é do próprio. Essa interface que eu faço. Eu faço ela para dentro de contratos também. Faço tela para cá. Tem que atualizar o namespace dela. Pronto. Atualizar o namespace dela. Vamos ver o que está dando erro aqui. Vamos ver se ela utiliza outra interface. Vamos ver se ela utiliza outra interface. Se eu dar um ctrl z. Vou arrastar essa outra interface para cá também. Essa pagination interface. A gente contract. Vou trazer o namespace dela. Pronto. Aqui já vai dar certo agora. E beleza. Uma vez que eu mudei aqui. Eu tenho que ir lá no controller. Primeiro. Deixa eu já mudar aqui. O nosso. Suporte eloquente ORM. Essa é a desvantagem de fazer depois. Porque agora muita coisa muda. Corta esse cara. Beleza. Tem que cortar aqui esse também. E beleza. Encontrou usando esse pagination interface. Aqui a gente corrigiu. Deixa eu ver se corrigiu mesmo. Tem um erro aqui embaixo. Deixa eu ver se tem um erro. Onde está um erro? Está certo. O que está certo? É porque o meu VS Code que não atualizou ainda. Acredito eu. Vou dar um ctrl aqui. Está abrindo certinho. O namespace está certinho. O import que o do namespace também está certinho. Então está ok. Aqui está ok. Vou dar um ctrl shift T para abrir de novo. Enfim. Agora como eu mudei aqui. Tem que ir lá no. Nosso provider. Nosso app size provider. E mudar o namespace desse cara aqui. Mudou tudo. Agora esse aqui está dentro de contracts. Aí. Corrigi. Lá no nosso controller também. Aqui. Não controla no service. Porque a gente está achando mais caro no service. Agora sim. Aí. Corrigimos aqui também. Refatoramos tudo isso. Ok. Ok. A gente tem mais erro aqui. Ok. A nossa API adapter. Que também está errado. Aí. Corrigi. E agora só esse daqui. Que ainda está acusando esse erro. Mas. Deixa eu ver onde tem esse erro daqui. Vamos ver esses dois contratos. Deixa ele importar de novo. Importa isso. Support e apositor interface. Incident contracts. E esse daqui. Imagination interface. Vou ver por que. Vou ver. Ele está falando que essa nossa interface. Vamos importar esse cara aqui também. Certo. Aqui não pegou o namespace ainda. Mas acho que é só o inteligencio mesmo. Porque aqui. Está passando o namespace antigo. Ah tá. Deixa eu ver nosso paginete. O presenter. Aqui ó. Esse cara. Aqui ó. Aqui que estava errado. Faltava não importar. Agora sim. Agora eu já fiz o refactor de tudo. E já vou usar um comits aqui. Para ficar salvo. E a gente dá continuidade então. Antes de só vir aqui atualizar. Está tudo certo. Está tudo certo. E a gente não funciona da mesma forma. Porém agora a gente fez um refactor bem legalzinho aqui do nosso projeto. Agora então é criar justamente o nosso repositório. Então dentro de app. Repositores. Vamos criar a nossa implementação real. Então aqui dentro. Eu vou criar agora o nosso. Apple. Vou utilizar o eloquente mesmo. Podia até deixar ele dentro de um subdiretor. Chamado eloquente. Quanto faz. Chama de. Orm. Tanto faz. Rápido eloquente. É uma só de répli. Vamos definir um namespace desse cara. Qual que é o namespace dele? O namespace dele está dentro de app. Repositores. Eloquente. Vou pegar aqui o nome do arquivo. Para não ter erro. Class. Esse cara aqui precisa implementar. A nossa interface. Chamada repli. Repositores interface. Uma vez que eu implementei ele. Precisa ter os nossos dois métodos aqui. Aqui. E vamos trabalhar um de cada vez. Vou apertar aqui o nosso std class. Htto. Aqui por enquanto só dá um. Um true. New. Reception. Implement. E aqui. Por hora simplesmente a gente vai para no array. Legal? Uma vez que eu fiz isso aqui. Nós já temos a nossa classe concreta. Eu tenho que ir lá no nosso provider. Então dentro de app. Providers. Temos aqui no nosso app service provider. E aqui a gente vai fazer o bind também. Exatamente como a gente fez aqui. Classroom dis. App. Bind. E eu vou falar assim. Quando injetar essa interfacezinha aqui. Veja onde for. Utilize. Na realidade. Este. Essa implementação. Não é isso nada mais. O nosso bind está feito. E vamos trabalhar agora neste carinha aqui. Aqui eu tenho o id do suporte. E com esse cara em mão. Eu consigo prender todas as respostas desse suporte. E aqui eu poderia, por exemplo, utilizar os models. Ou posso utilizar o carrybuilder. Posso trabalhar como que eu quiser. Como vou arretar necessidades aqui. Para mim tanto faz. Então eu vou pegar o próprio model. Deixa eu injetê-lo aqui no construtor. Public. Planet.on.construct. E já está aqui. Nosso. Sextage. Vamos pegar o nosso model. Que é justamente o nosso. Replace.support. RedModel. Aqui então a gente faz. DesModel. Usar um error. Onde suporte ID. E eu vou filtrar. Por este suporte ID que eu recebi. Informação. Um get. Para pegar todos. Poderia paginar. Enfim. Simplesmente pegar todos. Vou ver porque ele deu um non-defined. Eu vi certinho. Enfim. E agora retorna aqui esse cara. Com um true array. Para convertir isso para array. Um true array. Legal? E para criar um novo. Mostrando que os dados chegaram aqui. Tudo certinho. Tudo validado. Enfim. Que aqui não é responsabilidade de mim. Me preocupa se tem que foi validado ou não. Como eu faço aqui. Apple. Recebe. Is. Model. E o model aqui. A gente chama o nosso método create. Para criar esse novo registro. Aqui nesse create. Eu vou passar. Aí eu posso passar até mesmo o usuário aqui. Para não ter que criar um observer para ele. Até posso criar um observer também. Já mostrei isso também. Como eu criei esse observer. Então aqui. Eu vou passar. Content. Pegando o nosso GTO. GTO. Content. O que mais? Vou passar aqui o suporte ID. Pegando o nosso suporte ID. E por último. O user ID. Passando o usuário autenticado. Então precisa utilizar o passade. Off. Importa essa passade aqui. Off. User. ID. Assim eu estou pegando o usuário autenticado. Que aí eu posso pegar assim. Ou. Assim. Pelo helper. Off. A vantagem do helper é que eu não preciso importar nada. Agora que eu tenho que importar o passade. Deixa eu ir lá no nosso model. Esse model daqui. Ah tá. O repressuport que é. Ele não importou do model. Vou chamar aqui de model. Tem que ter o mesmo nome. Nosso repositório. A gente tem que colocar aqui um nome melhor né. Repositório. Aí agora sim. E tem que ir lá no nosso provider. Então. App. Service. Provider. E atualizar aqui. Não tem que ter importado errado. Ia dar um erro em algum momento para a gente. Vamos ver se ele consegue importar aqui de novo. App. Support. Repositore. App. Repositore. Aqui. Vamos ver se ele importa. Repositore. Aí. Importou certinho. Agora sim. Legal. Legal. Aqui eu renomei para model. Mas eu podia deixar agora com o nome RepSupport. Porque já não está confundindo aqui com esse cara mais. E agora aqui no final. A gente já torna um Casting de SD Class. Desse Reply. Relógico que eu posso fazer um Object. Eu deixei um Object genérico. E um SD Class no final das contas. Então o nosso repositório está implementado. Se está certo ou não a gente vai testar isso. Aqui o Bind está ok também. E é isso. Então agora é simplesmente utilizar esses canes aqui e testar. Continuando então. O que a gente tem que fazer? Vamos aqui no nosso Service Layer. Nós temos aqui o nosso Reply Support Service. Então agora aqui eu vou injetar no construtor dele. Justamente o nosso Repositório. Só que a interface do repositório. Então Reply. Support Repository Interface. Que é esse cara daqui. Pode Repository. No entanto faz que implementou esse carinha aqui. O importante é que a gente já faz o Bind dele certinho. E agora eu faço aqui um DisRepositor. Get all. Support ID. Passando aqui o ID que eu recebi. Beleza? E no nosso Created. Bem simples também. Create new. Eu faço um DisRepositor. E aqui a gente chama o nosso Create. Create new que eu deixei lá também o nome. Create new. E passa para lá esse DTO. Maravilha. Então o Repositório. O nosso Service Layer é implementado com sucesso. E agora é testar isso. A gente pode testar isso naquele Controller que a gente já tem. Vamos ver o nosso Controller. Está dentro de Controllers. Vamos ver aqui o nosso Apple. No Index. Vou recuperar o Permanent Support. E agora para pegar as respostas. Vou injetar aqui também. Nosso Service de Apple Service. Apple Support Service. Esse nome aqui é mais genérico. Support Service. Faço Support Service. E aqui eu faço. Apple. Agora eu faço com Dis. Apple Service. Chamo o nosso Meta. Find. All. Find all mesmo. Vou abrir aqui para lembrar de novo. Get all. Get all. E aqui eu passo o ID. Este ID daqui. Ou eu poderia pegar o ID que vem daqui também. Está na mesma. E por último. Eu simplesmente passo o Espaço View. Maravilha. E deixa eu dar um dedinho nesse cara aqui. Só para a gente. Ver como ficou a brincadeira. E atualizo. Olha só. Não tem nenhum. Mas já está trazendo. Agora o que a gente tem que fazer é o cadastro para conseguir testar a nossa dinâmica. Então agora vamos criar a nossa resposta para dúvida. Então vamos lá no nosso controller primeiramente. Enfim, pode ser em qualquer lugar que eu quiser. Vamos criar aqui o nosso Meta Store. Cadastrar isso. Então aqui. Então aqui a gente recebe a nossa sequest. Depois a gente cria da validação. Eu chamo o nosso Meta Store. Replace Service. Nosso Meta Create New. E aqui a gente passa um DTO. Aí esse DTO aqui a gente pode usar a mesma estratégia que a gente fez aqui. E lá no próprio DTO. Esse Meta. Ele tem a própria instância do próprio DTO. Que fica mais fácil para a gente. Porque eu simplesmente passo o objeto request. E ele se vira e faz isso para a gente. Então deixa eu ver aqui o nosso DTO. DTO. E nesse cara aqui. E a gente cria esse método. Tático. Make from request. Aqui depois eu posso até. Aqui simplesmente um objeto. E depois eu posso falar de qual validação que eu estou recebendo. Para forçar isso também. Faço um self. Faço o nosso support ID. Passando o valor de support ID. Ou simplesmente suporte. O nome que eu quiser chamar. Tanto faz. Fecha de support ID. E content. Beleza. Então esse cara aqui vai criar um objeto dele mesmo. Do próprio DTO. O que facilita muito aqui para mim. Porque. Agora. Aqui no nosso Create. Eu simplesmente. Faço o nosso DTO. Rapply. Create Rapp DTO. Com request. Passando aqui esse request. Criar um novo objeto para mim novo. Ou seja. Um novo. Uma nova resposta. Eu nem preciso da resposta na realidade. De retornar um true ou false. Tanto faz. E aqui. Eu simplesmente. Posso usar um redirect. Então faço um return. Redirect. E eu vou mandar para a rota. Eu posso passar. Também com um session fresh. A gente está fazendo os outros aqui também. Manda para replis. Index. Cadastro com sucesso. Então só isso. E nada mais. O nosso master store está pronto. Então agora vamos criar aqui a nossa rota. Uma nova rota aqui. Vou criar abaixo dessa. Ou antes. Tanto faz. Vou ver se é o meu método. Post. Supports. Replis. Beleza. Vou deixar essa mesma URL. Chama o nosso. Replis. Supports. E o método. Store. Chama essa no nome da rota. De replis. Store. E perfeito. Agora para utilizar esse cara aqui. A gente tem que ir lá na nossa view. Nossa view está dentro de resources. Está dentro de views. Admin. Supports. Replis. Aqui. E aqui nós temos o nosso formulário. Form. Está aqui o bonitinho form. Deixa eu só envolver isso aqui dentro de um form. Form do tipo post. Beleza. A action. O nome da rota a gente acabou de criar. Daqui a pouco eu coloco isso. Vou só colocar esse conteúdo para eu não perder ele. O nome da nossa rota é. Replis. Store. Eu preciso passar o ID do suporte. Como eu tenho esse cara aqui. Eu faço um suporte. ID. Beleza. Acho que está tudo certo. Faltam algumas coisas importantes. Nosso. SRF. E está aí. Vou dar um control para ver. Está aqui o bonitinho. Passando o ID do suporte. Legal. Não estou validando nem nada. Eu vou simplesmente cadastrar. E vamos ver o que vai acontecer. E coloca aqui ali. Que é o nosso alert também. Para ver o que vai acontecer. O resultado. Coloca o alert. Aqui em cima mesmo. Posso colocar depois aqui também. Do porno. Tanto faz. Onde você quiser. Se você quiser deixar aqui. Temos aquele component. Deixa eu ver o nome do component aqui. Camado alert. O componente que a gente fez. Aliás. O nosso messages. Esse. X. Messages. Beleza. Parece que parece tudo ok. Tudo ok. Vamos cadastrar uma resposta. E vamos rodar e ver se tem algum erro. Olha só. A gente tem um erro aqui. Importante esses erros. Para a gente entender o que aconteceu. É justamente aqui. Porque a gente não tem suporte ID. E o que eu poderia fazer para contornar isso? Posso criar um hiding aqui. Se eu quiser. Input hiding. Porque aí eu passo esse valor. Para não ter que. Passar isso no DTO. Não posso passar um input. Idem. O name dele vai ser. Support. ID. Lembrando que eu costumo dizer. Se qualquer um você quisesse. Eu só precisaria atualizar no DTO. E o value. Justamente. O support ID. Pronto. Esse não tem que mudar mais nada. Onde já está feita as outras coisas. Vou botar aqui. Autorizar. E. Talvez aqui. Tudo certo. Qualquer coisa. Manda enviar. Ainda tem um outro erro aqui. Vamos ver por que. Perseção string. Recebeu um null. Perseção string. A gente recebeu um null. Vamos ver o que que a gente tem nesse DTO. Vamos create. Vamos deborrer esses valores aqui. Vamos dar um dd request off. Aqui eu tenho um support ID. E eu tenho um message. Está certo. Aqui eu passei um content. E ficou errado na verdade. Aqui não é message. Nosso text area. Text area aqui é content. Só para deixar coerente com o nosso DTO. Fica mais fácil a criação desse carinha. Obviamente depois de ver a validação. Isso aí tudo resolve para a gente. E tem que atualizar de novo. Manda outra vez. Remover nosso debug aqui. Atualizo. Ó. Agora tem um outro erro. Tem que adicionar o content. Nossa propriedade é app support. Beleza. A gente não criou o nosso fillable. Então vamos lá. No nosso model. E criar aqui os nossos fillables. Ok. Protected. Fillable. E aqui a gente passa todas as colunas. Então nós temos a coluna user ID. Temos a coluna support ID. E temos a coluna content. Agora um outro erro. Vamos ver por que. Por que e aonde. E está no erro nesse return do nosso repositório. Nesta declass recebeu um tipo de um model. Olha só. Porque faltou a gente converter isso aqui. Fazer o converter isso aqui para a rei. Para tirar o tipo de um model. Tá. Vamos lá no nosso repositório. Um repli. Port. Repositor. Vamos fazer isso aqui ó. Converter isso aqui para a rei. Para então converter ele. Para a rei. Aí eu converto esse cara aqui ó. Que é um objeto model para a rei. E fazendo o casting depois a gente já torna o objeto. Não faltou isso. Detalhe simples. Tá. Agora está dando erro. Onde que a gente não passou o ID. Olha só. Que sequência de erros tem aqui. Então vamos lá no nosso controller. Controller. Tanto aqui é aberto que é mais fácil que pescar pelo controller. Então repli. Support. Controller. Aqui faltou passar o ID do suporte. Esse ID do suporte. Posso pegar o nosso próprio request aqui ó. Report. ID. Beleza. Criou de novo. Aproveitei três. Aí criou de novo. Legal. Aí tem dois alerts aqui ó. Então vou até remover esse outro alert aqui da nossa view. Só para zerar esse aqui e deixar tudo certinho. E já tem um mestre lá em cima. Automático pelo nosso template. Legal. Então se eu cadastro mais outro. Aí. Agora o que a gente tem que fazer é simplesmente listar esses carinhas. Ou seja, as respostas desse suporte. E agora então a gente vai fazer a listagem real das respostas de um suporte. Então. Para isso. Vamos lá no nosso controller novamente. .p. Esqueça por ele aqui. E aqui a gente qualquer coisa. Eu dou um DD só para a gente ver que tem aqui de dados. A gente já está pegando todos os suportes aqui certinho. A gente está no repositório. No controller. .p. Aqui. Volta aqui atualizo. Olha só. A gente está aqui com todos os itens aqui. Tudo bonitinho. Tudo certinho. Olha só. Que legal. Com todas as informações que eu preciso. Para a gente tem aqui o user ID. E o suporte ID. Eu, por exemplo, lá no nosso repositório. Então se eu venho nesse repositório aqui ó. E se eu quiser, por exemplo. Retornar. Com. Passar com o if. Um relacionamento. O que vai acontecer? Vai dar certo. Por quê? Eu falo aqui ó. Posso passar um relacionamento. Ou vários. Então retornar o user. Lembrando que este model que a gente está lidando aqui ó. Ele tem o relacionamento para trazer o usuário. O dono do suporte. E o suporte. Então retornar esses dois relacionamentos. O que é importante também. Suporte. Vamos ver se vai dar certo. Atualizo aqui ó. E olha só. Agora a gente tem dentro de user. Todos os dados do usuário. E a gente tem dentro de suporte. Todos os dados do suporte. Então a gente tem toda a nossa dinâmica. Tudo o que eu preciso. Para fazer essa listagem. Maravilha. Passou simplesmente utilizar o if. E daí deu certinho. Chamou aí o nosso debug. E agora a gente pode vir na nossa view. E listei esses dados aqui. Vamos ver aqui. O que aqui tem repetido. E deixa eu remover o de cima. Deixei o de baixo com o botão de delete. Remover isso daqui. Vou salvar aqui e ver se está ok. Aí tem apenas um. E eu faço um for it nesse cara aqui. Usando for else na realidade. Um for. Else. E se não tiver nada. Eu posso falar que não tem nada aqui. Só para dar uma mensagenzinha mais legal. Aí o que a gente passa aqui de dados. Eu peço pegar o nosso próprio. Resposta que eu passei para cá. Vou pegar para dentro de resposta. Se não tiver nada. Eu repito essa divizinha aqui. Vou só colocar um texto aqui. Um parágrafo. Sem respostas. Beleza? Se não tiver conteúdo. Eu pego esse conteúdo aqui. Alt seta para cima. E a gente faz o loop deles. Esse conteúdo aqui. E agora aqui basta a gente colocar as informações reais. Vamos colocar primeiro a resposta. E aqui eu coloco o content. Olha só. Aqui o content. É a data. A gente coloca o nosso create ad. Beleza? Depois a gente formata essa data. O usuário aqui. Para colocar o nome do usuário. Como a gente faz? O nome do usuário. A gente pega replic. Content. Na posição em user. E aqui eu pego o name. Opa. Vamos fazer por partes então? Opa. Na realidade é a user name. Aí ó. Aqui bonitinho. Pegou o nome do meu usuário. Que é o usuário que fez realmente isso aqui. Depois a gente coloca aqui. A questão de foto. Achei a foto. A gente vai fazer foto. Depois a gente pode pegar as iniciais do usuário. Enfim. Coloco o nome. O conteúdo. E a data. Só para finalizar essa parte. O que a gente pode fazer? Vamos lá criar um mutator. Um assessor na verdade. Da data. Inclusive a gente já tem pronto aqui. No próprio model. Support. A gente já tem esse assessor aqui. Que retorna para a minha data formatada. A gente tem aqui na realidade um mutator. Eu preciso de um assessor. Vamos criar um assessor. Bem simples. Vamos ver aqui o nosso rep suporte. Então eu criei aqui um assessor chamado. Crater. Então nossa data de criação. Retorna com o atributo. Importa ele certinho aqui. Cuidado para importar ele. Redd. Castings. Retributo. Make. Agora a gente pega um get. Fiquendo esse get. Eu pego a própria data. Para o nosso created at. Que é a data que vem do banco. E agora eu posso formatar essa data do jeito que eu quiser. Então que eu retorno. Flash carbon. Já vendei fundo do árvore. Faço um make. Para pegar essa data que é do tipo string. Então converto ela para o padrão do carbon. E agora eu faço um formato. Então eu vou formatar. O padrão ano. Valeu dia. Mês. Barra ano. Isso quer dizer o que? Toda vez que eu for listar essa data. O nosso created at lá. Automaticamente ele vai converter essa data. Para esse formato que eu especifiquei aqui. Vamos ver se deu certo. Aí já deu certo. Tudo bonitinho. Bem melhor. Se eu quisesse colocar horário. Poderia colocar também. Porque aqui. Vou colocar horas e minutos. Aí. Perfeito. Por enquanto ainda sem se preocupar com questões de segurança. Ou seja. Permitir que apenas meu usuário delete respostas do suporte que eu mesmo cadastrei. E delete esse suporte que eu mesmo sou dono. Não se preocupar com essas questões de ACL. Que é algo que a gente vai ter que ver aqui. Pelo menos minimamente ver. O que a gente vai fazer antes? A gente vai agora. É criar opção. Justamente para deletar um suporte. Então. O que a gente vai fazer aqui. Vai lá na nossa interface primeiramente. Tem que navegar até a nossa interface. É do repositório. Até essa feature aqui. Vamos ver o nosso contrato. Vamos ver o nosso contrato aqui. De resposta. Entrar um novo. Vai permitir simplesmente deletar. Delete. Vou receber um string. Com o. Id. Que é o id da própria resposta. E eu vou simplesmente tornar um. Boolean. Diz se deu certo ou não. Beleza? Então só isso que eu preciso. Vamos agora aqui no nosso implementação real. Que agora vai ter um erro. Porque não tem esse nosso método implementado. Ele já tem um erro aqui. Porque não implementou esse método. Vamos implementar ele. Então aqui eu pego o nosso model. E chamo o método delete. Simples assim. Passando o id. E ele já me retorna true ou falso. Indica se deu certo ou não. Ele já retorna true ou null. Null no caso vai entender como falso. Então aqui eu posso ter um casting. Tá bom. De forma que esse retornou falso. Esse retornou null. Ele retorna falso. Beleza? Com o nosso repositório implementado. Agora a gente pode ir lá no nosso service layer. Onde a gente está centralizando a nossa lógica. Para aproveitar isso. Vem aqui no nosso service layer. Rapply. E vamos criar aqui o que vai... Deletar. Deletar, destruir, não se você quiser. Quem quiser ser o id. A resposta. Vou falar que eu não vou retornar um boolean. E beleza. Está feito. E agora. Vamos lá no nosso controller. Support. Controller. Rapp suporte controller. Vamos aumentar aqui o nosso método destroy. Copiar desse aqui. Fica mais fácil. Falta validar ali também. Vamos lá. Uma destroy. Aqui recebe o id. E aí. A gente já mostra o método delete. Passando o id. E eu não vou fazer verificação em nada. Ou simplesmente. Vou fazer um redirect. Back. E aqui para redirecionar para cá. Para listagem. Eu precisaria também do id. Dos suportes. Aqui eu vou receber então dois parâmetros. Esse cara. O próprio id do suporte. E o id. Da resposta que é para deletar. E no momento que eu vou fazer o redirect aqui. Eu consigo fazer sim. Aqui eu mando a mensagem. Deletado com sucesso. Não estou precisando de nenhuma verificação. Nem nada. Simplesmente estou deletando ele. Poderia ver. Como aqui eu recebo um true ou falso. Indicação se deu certo ou não. Eu podia fazer um redirect. Ou uma mensagem. Mudar de acordo aí com. O que a gente tem. Beleza. Vamos lá. Nossa rota agora. Vamos agora. Fazer o nosso delete. Delete. O verbo gtpdscala.delete. Então eu recebo o id do suporte. E. O id da resposta. Perfeito. E aqui a gente chama o nosso método. Oi. E o nome da rota vai ser. Oi. É. Please destroy. Perfeito. Agora a gente vem na nossa view. Views. Vamos ver dentro de admin. Suports. Propostas. E aqui nesse form. A gente manda ele aqui. Está mandando para replis. Suports. Agora a gente manda para replis. É nesse cara que eu tenho que passar dois IDs. Que é o id do suporte. E eu preciso passar também. Nosso repli. Id. Lembra que essa repli é o que está no loop. Beleza. Vê se está tudo certo. O id tem que vai dar certo agora. Vamos testar isso daqui. Atualiza aqui. Vê se está tudo ok. Tudo ok. Deixa eu só inspecionar o elemento aqui para ver. O form. Olha só. O form está passando o id do suporte. E o id da resposta. Perfeito. Vamos mandar deletar essa daqui. Tem várias com a mesma descrição. Vamos deletar isso aqui. Deletar mais outro. Deletar mais outro. Isso aqui. Vamos tentar deletar com sucesso. Mas. Não está. Deixa eu botar lá no nosso controller. Vou dar um dedo nesse cara aqui. Só para a gente ver o que é que tem dentro. Está retornando um false. Por isso que é importante a gente fazer um tratamento aqui. Verificar se deu certo. Eu mando um mindset diferente. Enfim. Vamos lá no service layer. Está um problema não aqui. Vamos ver aqui o nosso repository. Vamos ver o nosso eloquente. Vamos ver por que. Ah tá. Porque eu estou simplesmente amando o delete. Mas não fiz o. Não encontrei o registro. Vou fazer isso aqui. Fazer um. Um. Um error. Um find. Só ser um find. Encontro o registro. Uma vez que encontrou. Eu já faço um. Delete. Está errada aqui a implementação. Só se eu volto aqui. Olha lá. Já retornou o true. Se eu mando de novo. Retorna falso. Porque esse cara não existe. Aliás. Já dá um erro. Porque nem existe. Já dá um erro aqui. Beleza. Aí eu poderia estar mesmo. Eu poderia ficar aqui. Se esse cara não existe. Aí eu podia. Já retornar falso. Enfim. Fazer isso aqui. Então se. Não encontrar. Replen. Eu faço um return error. Eu retorno. Encontrou. Deleta ele. Beleza. Aí eu não precisa nem fazer esse. Ah. Vou deixar o boolinho aqui. Agora só faço aqui. Já não dá erro mais. Simplesmente retorno falso. Perfeito. Deixa eu remover o nosso debug ali. Como estava. Vamos deletar alguns aqui. Aí já está deletando certinho. Só tem um. Só para meio que fechar. As funcionalidades básicas. Dessas nossas respostas. Do suporte. O que a gente tem que fazer agora? Validar esse cara aqui. Vê que oi. Se eu mando assim. A gente deu um erro. Porque a gente passou um string vazio. Um valor vazio. E está errado. Eles contam. A gente tem que ter algum valor. Então para garantir. A gente tem que ter a validação. Vamos criar aqui. Nossa classe de validação. HpArts. Make dois pontos. Request. Chamada de store. Apply. Support. Request. Vamos lá. Trabalhar esse carinha. Autorize. Posso passar para true. Depois eu posso até aplicar a validação aqui. Verificar se o valor tem autorização ou não. Para responder suporte. Mas um caso que é aberto para todo mundo responder. Assim como é um fórum. E aqui a gente valida. A gente vai validar primeiramente a coluna. Do valor que a gente recebe aqui. Chamada content. Vamos falar aqui. O adipendimento obrigatório. Required. A quantidade mínima de caracteres. Então a resposta tem que ser. Três caracteres. A quantidade máxima. Eu posso deixar aqui. Uma quantidade máxima de. Dez mil caracteres. Que está ótimo. E a gente tem ali também. Um suporte id que está oculto. Embora ele está oculto. A gente pode valider ele aqui também. Já que eu utilizo esse valor. Eu falo também que ele é. Obrigatório. Eu vou falar também que ele precisa existir. Então existe na tabela. Importes. Porque se o usuário vem aqui. E ele vem aqui. Desse formulário. Desse nome do elemento. E vem aqui e muda esse valor. Importante eu validar. Para evitar erro do banco de dados. Porque o banco de dados. Vai dar erro disso. Porque é um banco de dados relacional. Mas é importante a gente fazer essa validação. Eu falo que tem que existir. Na tabela suporte. Eu falo a coluna que ele tem que existir. Essa é uma das formas de fazer. De fazer funcionar. Tem também aqui o. O rows. Esse daqui. Existe. Aí eu poderia passar a tabela. Suports. E a coluna. Coloca a coluna ID. Eu vou tentar comparar a coluna. Chamada suporte ID. Beleza. As combinações estão feitas. Vamos somando aqui agora. E deu certo. Porque eu não tinha salvado ali o valor. Enfim. Mas enfim. Que eu ia dar só para o suporte certinho. Eu mando em branco aqui. Obviamente também eu não estou validando. Eu criei a validação. Mas não utilizei esse cara. Não adianta nada. Vamos lá no nosso. Primeira mensagem do TTO. Contro P. Create. Replay DTO. Aqui agora em vez de ser um objeto. Eu já deixo bem claro. Do que que eu vou receber. A vida. Isso aqui já dá um erro agora. No nosso controller. Tem que dar erro mesmo. E. Create. Nosso store. E. Injeto ele aqui. E pronto. Agora eu só volto aqui. Manda de novo. Ó. Vou mandar aqui ó. E. Fez um redirect. V aqui. Colocar os valores corretos agora. Só para ver. Ó. O cadastro é ok. O redirect ali que deu. Foi estranho. Em vez de fazer o redirect back. Daí manda lá para a nossa home. Fez algo importante aqui também ó. Por mais que eu coloque o valor certo aqui ó. E se eu tento por exemplo. Violar esse valor. Passando aqui um valor errado agora. Agora eu salvo. Aí eu estou passando a ideia errada do suporte. Se eu mando enviar. Ele continua entendendo que o suporte. Ah tá. Porque aqui ó. Eu estou pegando a realidade. O suporte. Dessa coluna input aqui ó. Tá. Então se eu venho aqui e violo. Aqui ó. Desse cara. Aí eu violei ele. Coloco a informação certa aqui ó. E já não passou na validação. Ele mandou. Fez o redirect. Só que foi lá para a home. Enfim. Mas já deu certo. Passou a validação que foi bem importante para a gente. Agora então. Nós vamos resolver um problema. Eu fiz o logout da minha aplicação. Agora se eu venho aqui. Tanto em register. Ou login. Veja que ele tem um erro. Um erro bem comum. Bem clássico. Porque eu não tenho o comando. NPM RunDev rodando aqui. Para resolver isso. Posso acessar aqui a nossa aplicação. Vem aqui no terminal. E aqui eu rodo o comando. NPM RunDev. Isso já resolve para mim. Volto que atualizo. Volto ok. Mas. Não é interessante. Porque esse comando rodando o tempo todo. Especialmente por exemplo. Se você for buildar essa aplicação. Então o que a gente pode fazer. Para buildar essa aplicação. Você pode vir aqui. Eu vejo aqui no seu package.json. Temos aqui o NPM RunBuild. Para gerar. O build final da aplicação. Então. A gente pode rodar o NPM. RunBuild. Uma vez fez isso. Ele compila todos os nossos assets. Então veja. Compilou tudo aqui. Gerou o nosso arquivo sinal. Vamos olhar aqui dentro de public. Gerou tudo certinho aqui. Todos os arquivos. Já otimizados. Tudo mais. E. Agora eu volto aqui. Está funcionando normal. E eu não preciso de nenhum comando rodando. Não sei. É um ponto interessante. Importante e importante também. Então agora. A gente já começa a trabalhar com questões de segurança. Até então. A gente trabalhou com autenticação. Ou seja. Para acessar o nosso módulo de suporte. De respostas do suporte. Para esse usuário estar autenticado. Porém agora. A gente tem que trabalhar com a questão de também. De autorização. Que é um nível a mais. Um conceito diferente. Um prevê que eu posso acessar a aplicação. E o outro é como eu posso acessar. E quais operações eu posso fazer. Por exemplo. Se a gente acessar aqui o nosso módulo de suporte. Se eu criei um outro usuário aqui. Chamado especializete. Com outro e-mail e tudo mais. Eu acesso aqui o nosso módulo de suporte. Beleza. Veja que o suporte não foi criado por mim. E eu posso vir aqui por exemplo. E editar esse suporte. Então é uma ação que teoricamente. Meu usuário não deveria fazer. Estou editando o suporte em outro usuário. Sem ser um admin por exemplo. Tá. Então eu quero ver aqui os detalhes. Veja que eu consigo deletar. Olha só. Quem respondeu esse suporte aqui. Foi o usuário Carlos Ferreira. E eu estou logado com o usuário especializado. Então se eu tento deletar aqui. Eu vou conseguir deletar. Tem vários níveis para a gente trabalhar com a CL. Aqui eu vou simplesmente criar um nível bem simples. Onde eu vou verificar se o usuário é dono do registro. Se ele for. Aí eu beleza. Eu permito ele fazer as operações. Como por exemplo. Teletar. Editar e etc. Se não for. Eu simplesmente não permito. Tá. E como a gente faz isso? Bem simples. A gente vem aqui nos nossos providers. Estão dentro de app. Providers. Aqui a gente vai criar dentro de alf. Nosso alf-source-provider. A gente vai declarar todos os nossos providers. Eu poderia associar um provider diretamente com um model. É uma alternativa. Por exemplo. Quando for listar. Quando for editar. Eu posso associar um policy. Para falar quais ações que o usuário tem permissão de fazer. Por exemplo. Cadastrar. Editar e etc. É uma alternativa. Porém a gente pode vir nesse metaboot aqui mesmo. E registrar nossos gates. Então a gente utiliza aqui a facel de gate. Que é essa daqui. Importar aqui certinho. Deixa eu importar certinho. Importar o nosso gate. Que essa aqui. Já tá até aqui. Tá comentado. E até bom que a gente importe no lugar certo. Ou já tá importando no lugar errado. Então essa facel de gate. E aqui. A gente define. Então eu defino o nome. Da habilidade. Então veja. Qual é a habilidade que eu quero criar aqui. A gente vai chamar de owner. Beleza. E agora a gente passa no segundo parâmetro. Uma função de callback. Nessa função de callback. Eu recebo por default. O usuário autenticado. Posso até pegar aqui. O user. No modo user. Para deixar ele bem tipado. Então user. E. Eu posso receber um segundo parâmetro aqui. Posso receber. Posso não receber. Porque por exemplo. Com o próprio usuário. Como é que o usuário tivesse aqui. Uma coluna. Ou seja. Um valor chamado. Is. Admin. Para retornar. Aqui retorna true ou falso. Retornaria. Se for admin. For true. Beleza. Aí utilizando esse gate. Esse gate que a gente definiu aqui. Ele. Poderia fazer as ações. Porque ele é um administrador. Até colocar aqui um nome mais coerente. Por exemplo. Is. Admin. Admin. Porque somente administradores. Poderiam fazer essa operação. Não é o nosso caso. O que eu quero fazer. Eu vou receber aqui. O id do registro. Vamos ver se é um string. Com o id. Que no caso é o id. Vai ficar claro daqui a pouco. Aí eu vou verificar se o id do usuário. Então. Usuário. Id. É igual. A este id aqui. Se for igual. Beleza. O usuário pode fazer a operação. O que que isso muda agora? Olha só que legal. Eu posso ir onde eu quiser. E utilizar esse gate. Que basicamente é um if. Que verifica se o usuário autenticado. Bate com o id do registro. Então eu vou começar a fazer isso lá no nosso. Nossas views. Lembrando que fazer isso apenas na views. Não resolve questão de segurança. Só oculto recursos. Então eu vou vir aqui ó. E ocultar esse botão de deletar. Por exemplo. Vamos lá no nosso admin. Suportes. As nossas respostas. E vamos vir aqui. Tá. Temos esse botãozinho aqui de deletar. Esse daqui ó. Então eu só vou exibir esse botão de deletar. Caso o usuário seja dono desse suporte. Então como a gente faz isso? Tem uma diretiva aqui ó. Chamada can. Veja que eu tenho um can. Um else can. Porque aí eu poderia falar. Você não tem permissão. Basicamente eu passo o nome da habilidade que a gente definiu lá. Do nosso gate. No caso é owner. E aqui eu poderia passar o próprio registro em si. O que a gente definiu que eu ia passar apenas o id. Então agora eu pego o suporte. Suporte. E mando o id pra lá. Já que eu espero um string. Então se o usuário for dono desse registro. Aí beleza. Eu exibo isso daqui ó. Auto seta pra cima. Pronto. Então se ele for dono. Ele vê esse botãozinho. Se ele não for. Ele não vê. Atualiza aqui ó. Veja como eu não sou dono. Sumiu o botãozinho. Isso não quer dizer que. O usuário pode vir aqui ó. Por exemplo. E ir. Inspecionar o elemento. E define esse botãozinho. Ele poderia vir aqui e definir isso. E com isso ele conseguiria. Enviar esse request. Pra deletar. Esse registro. Caso ele tivesse o id dele. Ou seja. Ele pega aqui o id desse suporte. E eu mando um request. Do tipo delete. Para deletar. E ele conseguiria deletar. O que é que a gente pode fazer também? Não só pode. Mas deve fazer. Eu tenho lá no nosso back-end. Ou seja. Onde está a implementação em si. Que faz esse delete. E fazer essa mesma verificação lá também. Isso é extremamente importante. Porque aqui eu só ocultei o recurso. Que é algo importante também. Obviamente. Então agora o que é que a gente faz. Vou lá onde tem essa ação. Pode ir no controller. Pode ir onde eu quiser. Como a gente centralizou isso na nossa camada de service layer. Fica mais fácil. Pra que eu utilize esse mesmo recurso. Tanto pra API. Quanto também. Pra que ir pro nosso. Ou seja. Vai funcionar tanto pra API. Quanto pro nosso modelo MVC. Então a gente tem o nosso service layer. Onde centralizou a nossa lógica. A gente pode vir aqui. Onde. Nosso suporte. Temos aqui o nosso método delete. Eu delete. Aqui o delete. A gente tem o ID do registro que eu vou deletar. E aqui basta simplesmente utilizar. Então aqui. A gente pega novamente a faceia de gate. Então pega a nossa faceia de gate. Ele tem o método. Alaus. Pra verificar se o usuário tem a permissão. Então se o usuário. Por exemplo. Pode fazer. Auntar a validade. Ou seja. Owner. O usuário é dono desse registro. Que eu estou tentando deletar. Beleza. Isso aqui é retorno true. E nós temos a. Denies. E. Denies. Essa. E retorna falso. Se o usuário não tem a permissão. Então basicamente. Eu verifico. Se. O usuário não tem essa permissão. Aí aqui eu posso fazer alguma coisa. Como por exemplo. Dar um abort. Usar esse helper abort. E aqui eu passo por exemplo. Qual que é o código. Por exemplo. 403. De não autorizado. E uma mensagem. Note. Pro reset. E pronto. Então. Eu vou voltar aqui a nossa view. Vou comentar isso daqui. Vou colocar o KC aqui. KC aqui. Beleza. Voltou a exibir aqui o botãozinho. Vou tentar deletar. E ele não vai permitir. E não pode permitir mesmo. Olha. 403. Não autorizado. Perfeito. Agora eu volto aqui. A gente ocultou isso. Ou seja. A gente resolveu esse problema de segurança. Que é extremamente importante. Vou copiar esse daqui. Para uma área de transferência. E vamos fazer isso nas demais opções. Então por exemplo. Para atualizar. Também tem que ser o owner. Então aqui a gente pega o nosso DTO. O DTO. A gente tem o ID. Beleza. Então para editar. Cadastrar. Para encontrar. O resto está tudo ok. Com apenas para o update e delete. Vamos vir aqui no Rapply. Para recuperar todo o suporte. Eu posso ver o suporte de todas as pessoas. Se não pudesse. Podia criar um gate aqui também. Para criar um novo. Beleza. E para deletar. Para deletar. O mesmo ponto. Copio aqui. Eu só posso deletar. As postas que eu mesmo criei. Importar aqui a nossa facade. Bastante cuidado para importar do lugar certo. Importei a facade bonitinho. Volto aqui. Vou tentar deletar esse cara aqui. Não vou poder deletar. Não autorizado. Perfeito. Porque a gente fez o nosso gate aqui. Maravilha. Agora vem aqui na nossa view. E faça essa mesma lógica aqui. Acaixa aqui o botão. Está aqui o botãozinho. Vou ver o que eu vou ocultar. Eu vou ocultar esse botãozinho. Então oculta esse formzinho. E aqui eu coloco o nosso cam. Então cam. Eu vou ter nesse caso aqui. Vou fazer um cam com o else. Só para a gente ter uma alternativa diferente. Cam. Ele está fazendo outro else cam. Na verdade eu quero só um cam e um else. Eu faço aqui manual. Não tem problema não. Então eu faço owner. Aqui a gente passa o id. Eu pego o repli. Id. Legal? Então se ele tem essa permissão. Ele vai poder fazer isso. Caso contrário. Aí um else aqui. Eu posso deixar um. Um tracinho. Aí ó. Como eu não tenho permissão. Apenas um tracinho. Só para mostrar que a gente tem a opção do else. Legal? Vamos colocar com a resposta. Só para ver se está funcionando tudo certinho. Contração e resposta. Está aqui ó. Especializa TI. Olha só. Aqui ó. Tem que aparecer o meu usuário. Vou ver por que agora. Vamos ver aqui. É bom gente ter feito isso. Que a gente debugga isso agora. Até mesmo para ver se eu tenho a opção de deletar um suporte que é meu. Vamos ver aqui. Vamos debugar esse cara. Vamos ver o que eu estou passando para lá. Nesse Rep.id. Então aqui. Vou imprimir. Eu dou um dedo aqui mesmo. Para eu debugar. Ó. A gente tem esse ID. Ah tá. Eu estou passando o Rep.id. Eu tenho que passar o user. Minha lógica aqui ficou errada. User. E eu passo o ID do usuário. Aí agora sim. Eu tenho que passar o ID do usuário. E agora sim. Tem que botar o botãozinho de deletar. Na realidade as lógicas também dos IDs que a gente passou ficou errada. Por que? Deixa eu ver aqui ó. É que eu estou passando o ID do próprio registro. Esse ID do registro aqui nunca vai bater com o ID do usuário autenticado. Então ele não vai conseguir deletar. Então se eu tenho que deletar aqui ó. Não vai permitir. Então como eu tenho apenas o ID do registro aqui ó. Essa lógica aqui na realidade aqui em si ela não vai dar certo. Por que aqui ó. Eu não tenho o ID do usuário. Onde que vai ficar mais fácil a gente aplicar essa lógica? Deixa eu remover daqui. O nosso Service Layer. Pra gente não ter que fazer isso no controller. Ter que. Uma dinâmica mais difícil. A gente pode fazer isso. Vou ver aqui também. Se eu dou um CTRL X ó. Pra não perder isso. A gente faz lá no repositório. Não tem problema. Vamos ver aqui no nosso repositório. Já que são ações do repositório. Vamos ver aqui no nosso. Suporte alocante ORM. Achei aqui o nosso método. Update. Aqui o nosso update. Se eu importar aqui o nosso gate. Importar da facete. Vamos pra atualizar o registro. A gente tem aqui o ID do suporte. Aí agora eu pego aqui o suporte. O suporte tem um relacionamento com o user. Aí eu passo o ID. Parece só testar esses valores. Ver se aqui tá funcionando essa dinâmica. Legal? O suporte tá ok. Vamos ver aqui o delete. Cadê o delete? Aqui. Perfeito. Aqui eu encontro o suporte. Se encontrou. A gente faz o nosso gate. Verificar se o usuário tem autorização ou não. Pra fazer o delete dele. Encontrou o deleto. E tá resolvido. Agora a gente vai aqui pro nosso repli. Vamos ver aqui primeiramente o nosso... Delete. Agora que a gente pega o nosso repli. E o user ID. Corta aqui o nosso gate. Da facete. Perfeito. Agora só volta pra atualizar. Mando de novo. Olha só. Consegui deletar. Porque agora eu tenho autorização pra deletar isso. E se eu tenho que deletar algo que não é meu. Não vai dar certo. E só pra encerrar aqui. O que a gente pode fazer? Deixa eu botar aqui nos suportes. Vou cadastrar um suporte. E aí. E esse suporte que é o meu. O teste. Vou ver aqui porque não mostrou o botãozinho. Ah tá. O botão aqui. Porque agora. É bom que a gente vai ir resolvendo aqui ao vivo. Aqui novamente eu tô passando aquele mesmo ID do suporte. Tem que passar o ID do usuário. Então pega aqui o user. ID. Não encontrou o user. Nos suporte que a gente não trouxe o user. Vamos ver por que. Deixa eu abrir aqui o nosso. Support controller. A gente traz aqui o suporte. O outro pegou de API. Mas que na realidade. É que se eu conseguir resolver isso lá no nosso repositório. Porque aqui ó. Eu não tô trazendo user. Deixa eu ver aqui. O que traz isso um. Find one. Botou aqui ó. Eu posso vir aqui ó. Find one. Que é o que a gente utilizou ali. Eu vou fazer um if. Pra trazer o user. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui que a gente tem user. Vou debuggar esse cara aqui. Acho que esse ID ali é um array. Olha só. Temos aqui um array. Com os dados do user. Então faço user. ID. Aí. Perfeito. Aqui eu consigo pegar o ID do usuário. E aí. Agora eu tenho aqui o botãozinho de deletar. Se eu tento deletar. Beleza. Deletei com sucesso. E esse aqui eu não consigo ver o deletar. Porque ele não é meu. Então com isso. A gente conseguiu criar a nossa lógica. Onde. A gente trabalhou também com a questão de autorização. Onde eu só consigo deletar. Fazer update. Etc. De recursos que são meus. Só isso e nada mais. Então se eu tentar editar esse carinha aqui ó. Tem que bater o que tem esse botãozinho. Tá interessante. Vamos matar essa lógica aqui ó. Vamos ver aqui no nosso. Partials. Content. Tem que botar um assim de. E editar. Então só vou exibir. Então eu passo um can. Depois o nosso owner. Esse aqui pra cima. E aqui eu passo o ID do usuário. Usuário dono do suporte. O que a gente tem aqui? Então acho que é suporte. User. ID. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui é suporte. User. Deixa eu ver o que eu tenho aqui no suporte. Só pra ficar mais fácil de debugar. Eu não tô trazendo o suporte aqui na realidade. Eu não tô trazendo o user junto com o suporte. A gente já pode resolver isso também. Fica mais debugar aqui em cima. Eu tô trazendo aqui. Então vamos lá no repositório também. Suporte. Repositor. Esse daqui ó. E aqui no get all. Posso simplesmente ó. Fazer um if aqui também. E aqui eu trago todos os user. Maravilha. Volto lá na nossa view. E agora a gente tem que ir. Pedir que tá funcionando. Vamos ver aqui o que tá errado ainda. Não encontrou user. User. Volto aqui pra array. Pra ver se aí é assim. Tá porque a gente fez a conversão pro objeto, né? Eu pego só um suporte user aqui pra ver o que eu tenho. É, esse aqui fica mais fácil a gente testar lá no controller, né? Vou pegar aqui o nosso suporte. O suporte. Controller. Nosso controller de admin. Vamos vir aqui no nosso index. A gente tem que o suporte. E vamos debugar aqui. Temos aqui nossos itens. Um único item. E a gente tem aqui. Ó, não trouxe user. Trouxe apenas user id. Aí a gente já tem um user id aqui. Que já serve pra array. Não precisa nem fazer aquele lazy load lá, não. Então, aqui a gente pode pegar aqui, ó. User id. Perfeito. Aí, ó. Como esse cara não é meu, eu não consigo ter a opção de editar. E se eu eventualmente tentar editar, também não vou ter essa permissão pra editar. Enfim, então com isso a gente aplicou o nosso conceito. Embora dê um belo trabalhinho, porque são questões realmente cruciais de segurança. A gente tem que testar bastante. Então, a gente conseguiu sim aplicar o nosso conceito de authorization também. Embora seja algo bem simples que a gente aplicou aqui. Mas é algo que já dá um nível de segurança bem interessante pra nossa aplicação. Então, a gente conseguiu ocultar recursos, tanto no nosso front-end, pro usuário, e especialmente no back-end. Ou seja, a gente garantiu que o usuário realmente só vai conseguir fazer operações. Ou seja, deletar, editar recursos que realmente pertencem a ele. Agora a gente ganhou uma parte bem legal, que é o seguinte. Vamos trabalhar com eventos e listings. Basicamente, existem várias maneiras de a gente resolver isso aqui. Por exemplo, nós temos aqui o nosso suporte. Beleza? E quando alguém responder, eu posso disparar um evento. E esse evento pode estar relacionado a vários listings. Ou seja, várias coisas que acontecerão a partir do momento que o evento for disparado. Então, a gente vai trabalhar agora nessa ideia. E o legal, como a gente centralizou a nossa lógica, a nossa camada de service layer, fica muito mais fácil, muito mais simples a gente aproveitar essa lógica. Porque o que eu fizer agora funciona tanto pro nosso modelo da API, quanto pro nosso modelo do MVC. Então, vamos trabalhar nessa feature. Então, vamos entender primeiramente o que acontece. Vamos ver aqui o nosso app. Nós temos o nosso services. Temos aqui o nosso app. Temos aqui o que cria. Então, create new. E beleza. A gente recebe aqui o suporte que acabou de ser criado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou armazenar isso aqui na nova variável. Pra não conseguir manipular ela. Support. Então, aqui eu pego o suporte. Recebe. Beleza. E com esse cara aqui em mãos, veja que é um objeto STD class, é um objeto genérico. Então, com esse cara aqui em mãos, eu posso passar ele pra um evento e fazer N operações. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos criar aqui primeiramente o nosso evento. Criar, obviamente, a parte do Artisan. Ele vai criar aqui, ó. Dentro de app, um diretor chamado event. HP Artisan, meio que dois pontos. Event. Opa. Agora tem que passar o nome do nosso evento. O evento interessante, ele ser o que aconteceu. Por exemplo, suporte. Replyator. Suporte respondido. Beleza. Criar aqui o nosso evento. A gente vem aqui o nosso evento. E aqui eu trabalho nele. Posso receber aqui no construtor alguma coisa. Já vou trabalhar com a promoção de atributos. Então, protected. Vou receber aqui um objeto tipo STD class. Só pra ter algo genérico. Tomar ele de suporte. Já que num tipo específico. Legal? Então, a gente já tem esse cara aqui. Já deixei ele como protegido. Aí eu posso criar um método aqui só pra acessar ele. Então, crio aqui um public function. Notget support. Ou simplesmente support. E retorna algo do tipo STD class. E eu retorno o nosso suporte que recebeu no construtor. Só pra não deixar essa propriedade como pública. Retorno esse de suporte. Perfeito. Então, o nosso evento está criado. E agora eu vou criar nossos listings. E que serão as ações que eu vou tomar a partir do momento que esse nosso evento for parado. Então, o que a gente faz? Ligar a p-art, né? Make dois pontos. Listing. Aí eu posso agora ser bem específico. Por exemplo, send mail when support replied. Ou seja, eu vou mandar um e-mail quando o nosso suporte for respondido. Aí eu posso ter um outro listing que, por exemplo, muda o status do suporte. Enfim. Opa. Deixa eu ver aqui. O comando é make listing. Foi o que eu coloquei. Listing com M. Aí não vai. Listing com M. Aí. Beleza? Eu já podia ter criado esse cara vinculado ao nosso suporte. Não tem problema. Vem aqui o nosso listing. Eu acabei de criar. Aí nesse listing aqui, ó. Como eu não relacionei ele com o nosso evento. Ele recebe um objeto genérico. Vou deletar aqui o cara de novo. Só para mostrar que eu já posso passar aqui, ó. Qual que é o nosso event. E aqui eu passo o nome do nosso evento. O nosso suporte. Pied. Passa ele aqui. Ele já relaciona um com o outro. Veja que aqui, ó. Ele recebe esse cara no handle. É a ação que ele vai tomar. Beleza? E aqui eu posso ter o que eu quiser. Então, por exemplo, no caso, a gente vai mandar um e-mail. E aqui eu tenho as informações daquele evento. Vou pegar aqui, ó. Suporte. Suporte. Nós temos lá o nosso método que a gente criou. Chamado suporte. Que torna o suporte para a gente. Beleza? E aqui eu faço o que eu quiser. Por exemplo, vamos mandar um e-mail. Vamos clicar na nossa class de e-mail. PHP.artisan. Make dois pontos. E-mail. Vou chamar esse cara também de... Support.replyat, por exemplo. Colocar um sufixo aqui. Mail. Beleza? A gente criou a nossa class de e-mail. Está aqui o nosso e-mail. Nesse e-mail eu posso ter o que eu quiser. Passando aqui o assunto. O conteúdo. O conteúdo aqui a gente passa a view. Onde vai estar o conteúdo. O view vai estar dentro de e-mails. Que eu sempre coloco nossas views de e-mails dentro de e-mails. E aqui o conteúdo. Por exemplo. Vou acionar o mórtulo de suporte. E aqui dentro. É... E-pied. Poder mandar em lá. É que você veja como é simples. É bem intuitivo aqui na realidade. Beleza? Ok. Agora o que a gente faz? Vamos clicar na nossa view. Nesse path aqui. Então a gente vem dentro de view sources. Views. E a gente cria o diretório. E-mails. Dentro de e-mail a gente cria o nosso supports. Dentro de supports a gente cria o nosso replyout.blade.php. E aqui é o conteúdo do e-mail. A gente poderia trabalhar com o MacTown também. É possível você criar e-mails com o MacTown. Algo bem interessante também. Dá uma dinâmica bem legal. Que eu vou mandar algo bem simples. Por exemplo. Sua dúvida foi respondida. Perfeito. Bem simples mesmo. Depois a gente pode talvez escrever essa class de e-mail com o MacTown. Enfim. Mas está bem encaminhado aqui. Podia passar o ID da dúvida. O assunto. Legal. Então ok. E agora aqui no nosso listing. A gente efetivamente manda o e-mail. Ok. A gente faz. E-mail. Pega a nossa face de e-mail. Que é essa daqui. Fala para quem que eu vou mandar esse e-mail. Então aqui a gente tem todos os dados do nosso suporte. A suporte. A gente tem que ir para o user. Depois eu tenho que verificar se retornou o user para mim. Se não retornou a gente tem que trabalhar isso aqui. Eu pego aqui o e-mail do usuário. Isso aqui a gente tem que debugar depois. Para verificar se realmente tem essa informação. A gente pega um send. E passa aquela nossa class de e-mail que a gente acabou de criar. Que é o nosso mywable lá. Mywable. O nosso suporte. Suporte. Replied. Mail. Ele não espera nada no construtor. Eu faço um new. Suporte. Replied. Mail. Certo ele aqui bonitinho. Não espera nada no construtor. Então já está tudo certo. Então a lógica desse listing é isso. Eu só preciso verificar o que eu tenho aqui. Se eu tenho um audio de alguma forma. Eu tenho que trazer o e-mail do usuário. Porque eu preciso dar essa informação para saber quem é o usuário que eu vou estar mandando o e-mail. Então. Beleza. Vou fechar tudo aqui. Agora. A gente tem que vir aqui dentro do nosso provider. Dentro de app. Providers. Temos nosso event service provider. E agora a gente tem que ligar. O nosso evento. A quais listings vai disparar. Quando disparar aquele evento. Ou seja. Quais são os ouvintes daquele nosso evento. Qual que é o nosso evento? Vou conferir aqui. O nosso evento. É o support reply. Veja que o nome está bem coerente. Dizendo exatamente o que aconteceu. Então. Support. Replyer. Então. Essa é a nossa. Evento. Então. Quando disparar este cara daqui. Quais são os listings. Quais são as ações que vai tomar. Lembra que eu posso ter várias. Como eu disse. A gente tem um listing chamado. Aqui. Entendo. Veja que tem que ser bem claro. Entendo. E-mail. E-mail. Support replied. Perfeito. Então eu já liguei aqui. Se eventualmente. Eu precisar tomar mais ações. Para registrar logs. Mudar o status. Eu acho que vai ser interessante. Depois ter esse listing também. Mudar o status do próprio suporte. Eu clico aqui. Enfim. E. Antes de testar isso. Ainda tem aquele bugzinho. Que eu acho que vai ter. Um zinco no service. Esse cara aqui. Deixa eu ver o que eu tenho. Nesse create new. Vou dar um dedê aqui. O que que retornou para mim. Porque eu preciso do e-mail do usuário. Vamos criar um novo suporte aqui. Esse lugar certo. Ah, estou no app support. Beleza. Então vamos vir aqui no app support. Vamos vir nesse cara aqui. Vamos responder aqui. E vamos ver o que que a gente tem. Olha só. Eu tenho o user id. Mas eu não tenho o e-mail do usuário. Eu preciso trazer esse cara aqui de alguma forma. Vamos lá no nosso repositório. Eu venho aqui no repositório. E nesse create new. Eu tenho aqui apenas. Esse repli. Deixa eu ver se eu trazer com if. Isso vai dar certo. Vou trazer também o user. Não sei se isso aqui vai dar certo assim. Não dá certo. Vou dar um opd aqui. O que que a gente pode fazer? Eu posso fazer aqui. User. Para pegar o usuário. Eu acho que vou dar um dd de novo. Para ver se ele conseguiu fazer o lazy load ali. Vou se mover esse if daqui. Já que eu não consegui trazer. Então aqui eu pego o usuário. O registro que acabou de ser criado. Estou fazendo o load dele aqui. Com o user. Vou fazer um first. E atualiza variável. Na app. Eu seleciono ele novamente. E aí. Aqui na realidade eu estou dando bobeira. Porque está trazendo sim. Aqui o user. Deixa eu ver. Quando eu tinha feito aqui. Se já tinha dado certo. E aí evita ter que fazer uma nova consulta. Tá. Vamos ver aqui. Relation ships. Não trouxe nada dessa vez. Relation. Se eu usar aqui um rapid novamente. Só para trazer. O user. Mandou certo. Vai ter que fazer o first mesmo. Já armazenou. E atualiza variável. Eu nem preciso nesse caso aqui. Deixa assim. Aí. Agora eu trouxe. Legal. E. Aqui no nosso repositório está ok. Agora a gente trouxe aqui. Com o usuário. E vamos deixar esse td aqui. Vamos ver o que a gente tem. Agora eu tenho o user aqui. Bonitinho. Agora eu tenho o email do user. Então o user. O objeto do email. Vamos lá no nosso. Listem. Você moveu o debug. Só queria ver o que a gente tinha. Para trazer o usuário. Vamos lá no nosso listem. No nosso listem. O suporte. E user. E aqui eu pego. O email. É um array. O objeto user. O email. Rei. Perfeito. Agora vai dar certo. Só para. Antes de mandar esse case. Deixa eu abrir o nosso mail trap. Mail trap. E aí. Também a conta do meu trap. E. Beleza. Atualizo. Manda enviar. Vamos ver se mandou o nosso listem. E como. Deixa eu ver aqui. O nosso email. Eu acho que está com fila. Acho que não. Ele está com fila. Deixa eu ver aqui. Então a gente já vai vendo tudo ao vivo. Não está com fila. Não está com fila. Não está com fila. Para trabalhar com fila. Está interessante. Processo de envio de email. Tudo mais. Ah tá. Mas eu também não disparei esse evento. Em momento algum. Disparei nosso evento. Aí não tem como. Depois a gente tem que trabalhar com fila também. É outro ponto importante. Deixa eu voltar aqui. Para o nosso service. Aqui. O service. O service. Vou colocar tudo aqui. Para não confundir mais. Vem o nosso service. São muitas pastinhas. Service. Aqui. Então quando criar um novo suporte. Eu tenho que ir. Para o nosso evento. Então eu não fiz nada. Então faz um event. E que a gente passa qualquer evento. Então a gente passa o nosso evento. Ou. Ao invés de utilizar aqui o nosso helper event. Posso simplesmente pegar o nosso próprio evento. Que é o nosso suporte. Supplier. Eu ia ter colocado o nome de event nele. Para ficar mais fácil de. Saber o que que ele é. Importar ele certinho. Aqui a gente faz um dispatch. Um dispatch. O que que ele espera no construtor. Então no construtor dele. Ele espera um objeto de suporte. Este caindo aqui. Pronto. Então a gente se introduzou a nossa lógica no evento. Esse aqui vai funcionar tanto para o nosso modelo de API. Quanto para o nosso modelo de MVC. Legal. E agora a hora da verdade. Aqui o nosso mail trap aberto. Vou responder aqui. Tem várias. A gente acabou debulgando. Manda enviar. Ó. Tem um erro aqui. Falando aqui a nossa view. E-mail suporte. Replyer não existe. Eu deixei suporte. Tem que ser suportes. Na verdade lá no nosso e-mail. Aqui. Eu passei aqui suporte no singular. Realizo. Mando de novo. Um e-mail suporte. Replyer not found. De por que que não existe esse cara. Deixa que ele me dá a opção aqui. Falando que eu tenho que criar esse cara. Ele é bem claro. Um sources. Views. E-mails. E-mails. Tá certo. Suports. Suports. Certo. Replyer. Ah tá. Agora sim. Olha isso. Mando de novo. E veja que tá atrapalhado. Porque tá mandando o e-mail. Vamos olhar aqui ó. Chegou o e-mail bonitinho. Tudo certinho. Qual dúvida foi respondida. Aí eu poderia passar informações da dúvida. Etc. Já funcionou a dinâmica. O que que a gente já pode fazer. Pra deixar esse cara aqui bem bonitão. Eu vou. Agora cara. O que que a gente vai fazer. É. Vou mandar esse cara com. Kiwi. Com fila. Pra não travar o processo. É importante isso. O que basta simplesmente. Implementar. Essa interface. Code Kiwi. Só isso. E nada mais. Aí se eu faço aqui agora. O que que vai acontecer. Vou responder aqui agora. Vai ver que não vai travar o processo mais. Porque vai rodar isso com fila. Eu mandei ó. Isso é bem rápido. Ele foi bem rápido agora. Não vejo que eu não recebi. Por que? Porque eu não tenho a nossa fila rodando. Aí agora entra um ponto bem importante. Esse nosso setup docker aqui ó. Ele tem. Esse Kiwi. Ele fica rodando aqui esse comando. Pra rodar as filas. Aí que que é importante. A gente pode reiniciar este container. Então posso vir aqui reiniciar esse container. Ou eu posso rodar esse comando. Pelo nosso terminal. Só pra ver as Kiwi rodando. Então roda aqui. Ele vai rodar todas as filas que tem que rodar. Vou até mandar aqui de novo. Pra processar essa nova fila. Aqui ele joga isso pra uma fila agora. Esse processo rodar em background. Que é importante. Pra não travar aqui o usuário. Olha lá. Já tá rodando essas filas. Tá aqui ó. Bonitinho. Ele tá rodando essas filas aqui. Tudo certinho. E com isso então a gente tem nosso processo de envio de e-mail tudo certinho. Só pra finalizar aqui. Pra deixar bem legalzinha essa parte. Bem interessante. Eu vou matar isso aqui. Vou recriar esse cara aqui do e-mail. Com markdown. Acho que fica mais interessante. Deixa eu ver aqui ó. Vou dar um replace nesse cara. Já pegar o nome dessa classe certinho. Vou remover isso aqui. Beleza. Vou pegar a perta. E-mail e dois pontos. E-mail. Eu vou querer ele com markdown. Aí eu passo em menos menos markdown. E eu passo o path onde vai ficar a nossa view. Nossa view vai ficar dentro de e-mails. .supports.replyat. E aí existe esse nosso arquivo de view. Ele vai dar um erro aqui. Vou remover esse arquivo. Pra evitar problema. E vamos ver. Markdown. Perfeito. Vamos dar uma conferida aqui no nosso e-mail de novo. Vamos implementar aqui ó. Implementos. .supply. .supply. .supply.replyat. Perfeito. O assunto. Você pode mudar ele aqui. Aqui o conteúdo. Vai pegar o conteúdo adentro de e-mails. Lembra que a gente pode passar conteúdo pra essa view. Pra falar assim ó. Se o suporte e tal. Foi respondido. Tudo isso é extremamente possível. Posso passar anexos no e-mail. Vamos conferir a nossa view. E agora a gente tem um perfil de utilização maior. Então tá aqui a introdução. Onde eu posso colocar um título. . . . . . . . . . O que eu posso é passar. Posso passar um link pra mandar pra dúvida. Enfim. Então o que a gente pode fazer aqui ó. Pra deixar bem legal. É. Eu vou passar pra cá ó. Um if. Então veja que permite passar esse if. Nesse if eu posso passar um array com itens. Por exemplo. Eu vou mandar o suporte pra lá. E onde eu vou receber suporte. Vou receber ele aqui no construtor. Deixa eu declarar ele aqui ó. . Selected. É. STD class. Support. Nós temos o nosso suporte. E aqui eu passo o suporte pra cá. Então eu faço um dis. Support. E aqui agora eu tenho todas as informações do suporte. Aí eu posso lá. A dúvida. Assunto. A dúvida. Support. Subject. Perfeito. E pra não passar aqui a URL. Basta simplesmente pegar aqui ó. Nosso. Route. Aqui no Route. A gente passa o. Support. Eu passo o ID do suporte. Aliás. A URL é. Replace. Index. E eu passo o ID do suporte. Então eu passo o suporte. ID. Aqui tá pegando o nome da aplicação. Beleza. Pronto. Dá uma estrutura aqui com o Markdown. Bem simples. Bem interessante. E. O que que muda agora? Eu preciso receber aqui no construtor do nosso e-mail. O suporte também. Lá no nosso listing. O que a gente chama o nosso e-mail. Agora que eu tenho que passar. Esse suporte pra lá também. Perfeito. Vamos testar essa brincadeira. Vamos vir aqui agora e responder de novo. Em qualquer coisa. Ó. Teve um erro. Support. Subject. Ela não foi encontrada. Aqui no nosso. E-mail. Um suporte pra ver isso. É. Eu passei errado aqui ó. Com o Leaf. Deixa eu debuggar esse cara aqui. Pra ver o que que eu tenho nele. Tá. Eu tenho que ir. As informações do suporte sim. Então temos o suporte. Ah tá. Eu tenho informações do próprio suporte em si. Do conteúdo dele. Não tem subject. Realmente não tem. E falha minha aqui. Eu tenho as informações do suporte que foi respondida. As informações da resposta em si na realidade. Então ele tem que ter um repli na verdade. Esse nome aqui ficou errado. Ele acaba confundindo. A gente tem que ter um repli. As informações da resposta. Então tá lá. Repli. Eu podia até trazer dele do repli. Ou as outras informações. Daí tem informações do usuário. Enfim. Então posso passar aqui o conteúdo da resposta. Fica interessante. E a gente tem aqui na realidade o id do suporte. Vou passar o suporte. Id. Foi respondido. Com. E aqui eu posso até passar o conteúdo que foi respondido. Eu peço suporte. Um suporte. Agora eu tenho que mudar essa palavra aqui. Para repli. Repli. Support. Aliás. Content. Perfeito. E aqui a gente tem um repli. suporte. E suporte. E suporte. Legal. Então corrigi isso. Aí só para deixar esse aqui legalzinho. Porque eu não gostei agora de jeito. Só mudar suporte aqui. Deixar. O nome de repli. Corrigi tudo aqui. Vercebo um repli. Um repli. E aí. Vamos lá no nosso service. E deixa ele também redondinho aqui também. Estou passando. Deixa ele ter uma nova resposta. No repli. Agora sim. Perfeito. Manda enviar. Definida a variável repli. E aí. Voltou aqui o mesmo aí. Deixa eu voltar aqui. Nosso e-mail. Ah tá. Porque agora é. Replay. Agora está enviando. Aí. Dúvida respondida. Está aqui o ID do suporte. Respondido com o conteúdo. Eu podia até colocar esse conteúdo aqui. Para deixar bonitinho. Com um B. Vamos responder de novo. Lembra que a gente tem a Kiwi rodando. No conta da Qcontainer. Por isso está chegando aqui certinho. E ó. E quem recebeu o e-mail é justamente o usuário dono do suporte. Então veja aqui ó. Recebeu foi o Carlos. E aqui só para finalizar a questão de configuração de Kiwis. A gente tem que ver nosso arquivo .env. Nesse arquivo aqui. A gente vem aqui ó. E define. Para onde que vai processar nossas filas. Ou seja. Quem vai processar nossas filas. Por default. Ele está com essa opção de sync. Ou seja. Vai rodar de forma síncrona. Então. Efetivamente. Por mais que está rodando ele com PHP Artes na Keyword. Ele está rodando de forma síncrona. Ele está empilhando os processos. O que não é interessante. Ele trava. A execução da fila. Então a forma. Correta. Que a gente espera sempre. É rodar de forma assíncrona. E para isso. A gente tem esse arquivo de configuração aqui. Só para ver as opções. Chamado Kiwi. Aqui. Aqui. Veja que por default é sync. E quando a gente seta o tipo de conexão. Temos a forma síncrona. Que roda de forma síncrona. Como eu disse. Mas a gente tem que rodar de forma assíncrona. Tem uma forma onde ele cria uma tabela do banco de dados. E joga todos os processos que ele tem em rodar. Dentro dessa tabela do banco de dados. É uma forma interessante. Porém não é a melhor. Não é a que tem o melhor desempenho. Mas funciona. E é algo interessante também. Para não perder dados. Essa outra aqui com o Bankstack. Muito boa também. Tem resto com o SQS da Amazon. O Lara vai te dar tudo. O suporte é para trabalhar com o SQS da Amazon. Essa realmente é muito, muito boa. Super fácil de utilizar. Tem na documentação. Basta simplesmente instalar o package da Amazon. E passar as suas credenciais. Só isso. E nada mais. E temos essa aqui do Reds. Como a gente tem um container aqui com o Reds. Como a gente tem esse container aqui. No Reds. Eu posso utilizar o Reds. Que é muito mais rápido. Porque ele joga as nossas filas para a memória. Então vou utilizar essa opção. Então basta vir aqui. E mudo o nosso QI para Reds. Aqui no Reds. Eu coloco o nome do container. Que está rodando o nosso Reds. Que no meu caso aqui. Vou olhar aqui o nosso Docker Compose. O nome do serviço é Reds. Então basta simplesmente. Colocar Reds. Então isso é nada mais. Ele não tem nenhuma password. E aporta essa default. Que é a 6379. Uma vez que fez isso. Você vem aqui. Mata a sua fila que estiver rodando. Então Ctrl C. E roda novamente. E agora todos os processos rodarão de forma assíncrona. E assim que tem que ser. Então toda vez que você mandar um job. Alguma coisa para ser processado em fila. Ele solta aquele processo. Porque ele guarda isso no Red. E vai processando aquilo. Assim que ele puder. Então é isso aí. E bora continuar. Então agora a gente vai criar uma nova feature. Desse projeto aqui. Que é o seguinte. A gente pode exibir. Aqui tem uma dinâmica bem legal. Para a gente trabalhar aqui. Algumas lógicas bem interessantes. As iniciais dos nomes. Dos usuários que interagiram nos suportes. Para a gente trabalhar justamente agora. Nessa dinâmica. Beleza. Então como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa. É entender o que essa query. Que está trazendo essas dades aqui. Tem de informação. Então vamos debugar aqui. Então só tem uma forma de saber isso. Debugando. Então a gente vai lá no. Posso ir no repositório. Posso ir no próprio service layer. Posso ir onde eu quiser. Só para debugar o que a gente tem de informação. Vamos pegar aqui o nosso repositório. A gente vai navegar aqui. Tandem de app. Nós temos os repositórios aqui. E temos aqui o nosso suporte eloquente urm. E quem está trazendo os usados lá. É justamente esse paginate. E ele retorna através desse presenter. Então o que eu vou fazer? Vou dar um DD nesse presenter aqui. Só para a gente ter este debug. Volto aqui e atualizo. A gente tem aqui o nosso pagination presenter. Beleza? Então nós temos todas as informações. Mas perceba que a gente não tem as informações. Ou seja, das respostas. E informações especiais do usuário de cada resposta. Que é o que a gente precisa para fazer aquelas interações ali. Daquela dinâmica. Então o que a gente precisa fazer? Existem várias formas de resolver isso. A forma mais simples. Eu vim aqui. Nessa nossa query. E fazer um if. E esse if é super recomendado. Porque quando eu faço isso. O que eu coloco aqui para trazer nas relações. Já que a gente está utilizando o eloquente aqui. Ele já traz tanto. No caso. Ele já traz tanto. O registro. Enseguinte que a gente está trazendo. No caso. Os suportes. Ele já traz tudo na mesma query. Ou seja. No caso aqui. Quantas atividades de relações que eu colocar. É a quantidade de queries que eu vou fazer. Então trago aqui todas as respostas. De uma maneira que no modo de suporte tem. Esse relacionamento. Chamado replis. E eu falo sempre. Para cada repli. Traz também o user. Então é isso que a gente precisa. Vamos atualizar aqui agora. Vejo que está tudo certo. E. Para cada item que a gente tem. Ou seja. Para cada suporte. Trouxe aqui as respostas. Então esse suporte aqui tem 33 respostas. Eu sou uma array com 33. Vou abrir aqui o primeiro por exemplo. A gente tem dentro dele. O user. Eu coloquei aqui. O ponto user. Então. No caso aqui. Ele fez três queries. Para trazer todos os registros. Independente da quantidade de dados. Esse if aqui. Ele é bem poderoso. Porque ele faz justamente o lazy load do larva. Bem importante isso. Para economizar recursos. Então procura sempre utilizar esse if dessa forma. Porém agora a gente tem um outro ponto aqui. Perceba aqui. Esse suporte ele tem 33 respostas. Eu não preciso dessas 33 respostas. Isso aqui. Pode em algum momento. Suponho que eu tenho um suporte com um milhão de respostas. Isso aqui de certa forma. Por mais que eu fiz apenas três queries. É muita informação que eu estou mandando para cá. Então o que a gente pode fazer. Eu posso limitar essas informações. Então por enquanto eu removo essa relação de user. E aqui. Eu posso passar isso com um array. E aqui eu passo uma função de callback. Nessa função de callback vai ser uma carry. Que é do eloquente. E nessa carry eu posso fazer operações. Como poderia ser eu posso ordenar. Posso limitar. No caso eu vou fazer um limite. Então eu quero limitar para trazer apenas quatro. Que é a quantidade que eu preciso. Quatro interações. Beleza. Posso também fazer aqui um order by. Order. Um latest. Vou trazer os últimos. Deixa eu ver se o latest funciona. Latest. E vamos ver aqui. Porque ele vai trazer os últimos. Que é o que eu preciso. Para saber quem foram os últimos usuários. Talvez trouxe apenas quatro registros. Que é bem importante. Porém não trouxe o user. Se eu coloco aqui dot user. Ponto user. Ele vai limitar essas informações do usuário. Talvez eu vou trazer aqui. Nossos trinta e três. Não é interessante. Qual que é a solução? Eu posso lá no nosso model. Que é repli. Toda vez que eu utilizo esse hardware aqui. Automaticamente. Traz também. Então eu faço com o if. Faço no array. Traz também o relacionamento com o user. Que eu trago o usuário. Pronto. Isso que resolve para a gente. E agora eu volto aqui. E trago apenas respostas. E funciona da mesma forma. Porém eu estou limitando. E ordenando. E aqui independente da quantidade de risco. É o que realmente importa. Eu vou trazer apenas os suportes. As respostas do suporte. E usuários. Então a gente está fazendo no final das contas. Apenas três carriers aqui. Isso que é bem importante. Você pode instalar aquela extensão. Para o debug bar. Só para ver a quantidade de carriers que eu dou. Vai ver que realmente é três. E isso tem que ser. No caso tem quatro. Porque no caso vai ter a carry do usuário também. Do usuário autenticado. Mas enfim. Dessa forma que a gente trabalha de forma otimizada. Isso que é bem importante. Para evitar gargá-los depois. Perfeito. Então a gente resolveu. Esse ponto aqui. E agora nós temos todas as informações que eu preciso. Então lá na minha view. Deixa aqui. Com base nessas informações aqui. Então eu posso navegar. Então dentro de réplice. Nós temos o user. Aí eu vou ter todas as informações. Se tiver essa foto. Podia pegar a foto dele. No caso eu vou pegar o nome do usuário. E vou pegar apenas as iniciais dele. Para isso eu vou pegar uma funçãozinha que eu tenho aqui. Aqui na área de transferência. E vou criar um helper. Um helper para utilizar essa função. Então como é que funciona o helper? A gente pode criar aqui dentro de app. A gente já tem os helpers na verdade. Trabalha tantos projetos que eu acabo esquecendo. Então tem a nossa função. E basta simplesmente verificar se ela não existe. Então se a nossa função. Existe. Então se essa função não existe. Eu declaro ela. GetNitials. Initials. Perfeito. Pronto. Então a gente tem a nossa função declarada. Estou bonitinho. E agora a gente pode utilizar essa funçãozinha. Então vamos lá na nossa view. Vamos ver sources. Views. Entend admin. Supports. Vamos aqui em index. Nós temos o content na verdade. A gente vai dividir aqui para content. E aqui a gente tem. Aqui onde exibe a foto do usuário. Beleza. Então no caso a gente vai deixar apenas um. A gente não vai exibir a foto. Apenas as iniciais. Aí tem um exemplo aqui. Nesse de. Aqui. Aqui ele exibe as iniciais do usuário. Inclusive aqui. Está errado. Depois a gente pode corrigir isso também. Então colo aqui. Aqui eu vou pegar a inicial do usuário. Depois a gente utiliza o helper que acabou de criar. GetNitials. Passando o nome do usuário. Como que eu pego o nome do usuário? Então pega aqui o suporte. Que está no loop. E dentro do suporte. O que a gente tem? Então nós temos suporte. Temos as respostas. Apples. Que é um objeto. Aí dentro da resposta a gente tem o user. E dentro do user. Nós temos o. Name. A gente vai testar isso daqui. Beleza. Aí eu vou colocar essas classes aqui. Essas classes. Eu colo as classes aqui. Vou deixar só aquele BG ali também. Vou colocar um BG. Beleza. Remove isso daqui. Aqui é um loop na verdade. Esse replis aqui é um loop. Deixa eu fazer um for it aqui então. Um for it. Pego o replis. Jogo para o nome de replis. Trax aqui para cima. E aqui muda tudo. Agora eu pego aqui o replis. Eventualmente tiver. Username. Beleza. Volta aqui atualizo. Olha só. ETI. Trouxe aqui as últimas interações que teve. Legal. Eu quero um novo suporte. Que eu não tenho nenhuma dúvida. Só para ver se tem algum erro. A gente não tem nenhuma interação. Mas não tem nenhuma interação. E aqui nesse total. Basta simplesmente pegar aqui um count. Esse cara aqui. Vou fazer um count aqui. É só para receber o total. E o count. Esse count aqui na realidade foi até estranho. Porque. Eu teria que trazer todas. Se eu trouxesse todas. Seria aquele problema de reter lá. Que trazer os 33. Eu mostrei que teria 33 interações. Talvez não é tão interessante. Talvez não. Não é interessante. Vou remover essa opçãozinha aqui. Enfim. Está aí. Eu trouxe os. Nomes. Os últimos vários que interagiram. As iniciais dos nomes. Legal. Próxima mudança que a gente pode fazer aqui. Por exemplo. Quando eu respondo o suporte. Ele tem todas aquelas ações de eventos. Que já está acontecendo. Tudo certinho. Tudo bonitinho. Eu vou criar um outro listing. Justamente para mudar o status do suporte. E open para outro status. Só para a gente ter uma dinâmica legal. Tem outras formas de fazer isso. Mas eu vou fazer através de eventos. Beleza. Então a gente já tem o nosso evento. Ele já dispara automaticamente. Quando responde um status. Ou seja. Quando responde um suporte. E a gente tem. Um listing vinculado a ele. Agora a gente quer um outro listing. Para fazer justamente isso. Mas antes. Vamos criar a nossa lógica. Para atualizar o status. Então a gente começa primeiramente. Na interface do repositório. Vamos ver aqui o nosso repositório. Nosso contrato aqui. Esse daqui. No caso a gente vai mudar o status do repositório. Então. Este que a gente trabalha. Então o que que é. Esse novo contrato. Esse novo método inteiro. Vai ser justamente um chamado. Por exemplo. Update. Status. Vai retornar void. Aqui eu vou receber. O id. O id do status. Ou seja. O id do suporte. E o status. O status. A gente tem o nosso enum aqui. Vou receber justamente. Esse suporte status. Esse enum. Suporte status. Que é o nosso enum. Do tipo desse cara. Chamado status. Pronto. A gente tem o nosso novo método. Com isso então. O nosso implementação em si. Começa a dar erro. Porque falta implementar esse cara. Vamos implementar ele aqui no final. A gente tem aqui o nosso. Suporte. Eu posso fazer esse update aqui direto. Poder recuperar o suporte que existe. Enfim. Então aqui. O que que a gente pode fazer. Faço o dis. Model. Nós temos o nosso model. Vou fazer um update. Vou alterar. O status. Desse cara. Para. Status. Ou seja. A gente tem aqui o status. O nosso enum. Deixa eu ver o que que a gente tem aqui. A gente tem que pegar aqui. Lá no banco de dados. A gente está salvando na realidade. É. Esses valores. A. C. I. P. Isso aqui já dá certo para a gente. Não precisa fazer nada não. Eu passo o status. Podemos usar um work aqui. Para onde o ID. Seja igual ao nosso ID. Não sou isso nada mais. Beleza. O que que está de errado aqui. Aqui. É diferente. Deixa eu ver se eu importei esse suporte status. Esse cara. Agora sim. Está ok. Esse bar para cá. E. Perfeito. Então a gente já tem um método que vai fazer o update do status. Agora a gente vem aqui no nosso service layer. Vamos ver aqui no nosso service para ter a nossa lógica. Justamente poder reaproveitar isso também. Vamos aqui no nosso support service. E vamos criar um novo método. Para justamente fazer o update. O status. E aqui a gente recebe o ID do suporte. E o status dele. Vamos usar um pouco de parâmetros. Não precisa nem de um TTO. Então status. Support. E aqui eu chamo o nosso repositório. Nosso método. Update status. Onde eu passo. O nosso ID. E o nosso status. Beleza. Vou ver o que está dando erro aqui. Support. Status support. Vou ver o que está aqui certinho. Vai ter lugar errado. Status support. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Win-1. Status support mesmo. Support status. Está vantajada de trabalhar com tipos. Pensa se não tivesse tipos aqui. Tanto que daria trabalho para achar o que a gente errou. Teria que debugar tanta coisa. Então aqui está ok. É isso que a gente precisa. Está perfeito. Então o serviço ali é criado. Repositório criado. E agora. Vou criar um novo listing. Criar um novo listing. PHP artisan make 2 pontos. Listing. Formar ele de. End. Status. O listing tem que ser bem. Bem didático. Ou seja. Tem que ser bem claro o que ele faz. Report. E aqui. Eu vincular ele com o nosso evento. Que é justamente esse evento aqui. Evento. Support. Flight. Perfeito. Listing criado. Vamos lá nos nossos providers. Antes que eu esqueça. Tem aqui o nosso event says provider. E já vinculo. Com o nosso novo listing. Que a gente acabou de criar. Nosso. End. Status. Support. Agora a gente trabalha simplesmente nesse listing. E ele faz o que tem que ser feito. Então aqui a gente recebe o nosso. Evento. No evento o que a gente tem? Nós temos o nosso repli. Com os dados da resposta. Eu pego essa informação. E aqui então. Eu posso chamar o nosso repositório. Ou seja. Nosso service. Posso injetar aqui o service. Protected. Vamos pegar o nosso. Support. Service. 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 E agora eu chamo o nosso. Support. Service. Então o método. Update. Status. E aqui a gente passa as informações. Então no id. Eu vou passar aqui ó. Repli. Support. Id. O que que a gente tem nesse repli aqui? Na realidade. Eu vou só pegar esse outro. Que a gente tem as informações. A gente tem um objeto. Certo? Então nós temos o suporte id. E. No status. A gente pega o nosso. Enum. Support. Status. E eu vou pegar agora o status. De. Vou abrir aqui. Pendente. Está guardando a resposta da pessoa. De P. Perfeito. E. Vamos aguardar agora. Vamos testar essa lógica. Para ver se vai mudar o status do suporte. Para pendente. Então a gente tem esse aqui ó. Que hoje está aberto. Base default. Vou vir aqui. Vou colocar qualquer coisa. Andei. Vamos ver se aí tem algum erro. Ó. Tem algum erro aqui ó. Deu um truncate. Nossa coluna status. Porque. Vamos ver aqui ó. Update. Set. Ó. Tentou colocar pendente. Tá. Deixa lá. Onde a gente fez o update. No próprio repositório. Repositório. E a gente pode pegar ó. O. Vale. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que a gente fez no banco de dados. Ficou mais fácil a gente entender o que que está aqui ó. Feito o parts. Aqui a gente pega ó. Aí coluna. Vai pegar a informação do name. No final dos contos é colocando o próprio valor do name né. Na realidade esse cara aqui está certo ó. Será que eu tinha salvado? Vou botar aqui de novo. Deu certo. Talvez eu não tinha salvado. É isso. Tá certo. Então veja que ele já atualizou o status. E. Se a gente volta aqui agora. Veja aqui. Já mudou aqui para pendente. Deu certo. Perfeito. Responder esse outro aqui também. Agora só a questão. Só ver se ele realmente está disparando o nosso listing. O que está chegando nele. O que está acontecendo. O que está acontecendo. O que está acontecendo. O que está acontecendo. Para saber se está chegando aqui. E responder qualquer. Finista aqui. Chega o nosso listing. Beleza. Até que está ok. Vamos lá para o nosso service. Eu chamo. Aqui. Vamos ver se está caindo aqui. Aqui está caindo. Porque a gente já fez debug. Vamos ver se sai disso. Está chegando aqui o ID do. Support. Não o ID do replic. Deixa eu ver aqui. Vamos conferir. Está certinho. Estou passando o ID do suporte. Está certinho. E o status. Certinho. Vamos remover o nosso debug. E vamos conferir. Se realmente está tudo ok. Está certo. Tá funcionando aqui, só teve um delayzinho Porque como a gente trabalha com o evento Então os nossos eventos estão rodando com kiwi Então ele não acontece instantaneamente Mas sim, tá cadastrando As interações, os eventos Então tá tudo acontecendo aqui como tem que acontecer E a mudança também dos status Um pacotizinho que vai ajudar a gente bastante Exatamente pra pegar um bugzinho que tem no nosso projeto É esse carinha daqui, eu sempre utilizo ele Na maioria dos meus projetos que tem view É esse Larvel Debug Bar Então vamos entender o que ele vai ajudar a gente Ele dá pra gente esse debug aqui do Larvel Onde ele mostra qual carinha rodou Quantidade de carys que rodou Que é o principal ponto que a gente tem aqui Quantidade de memórias utilizou Versão do PHP Então tem várias informações que são bastante úteis Pra gente analisar a nossa aplicação E pra fazer a instalação dele é bem simples Aqui ó, na documentação dele, como faz a instalação Instale lá apenas como deve Porque isso aqui em produção você não pode expor essas informações A carys que rodou, quantidade de registros, enfim Enfim, informações relacionadas à parte do ambiente de desenvolvimento Então faço a instalação desse pacotizinho E aqui se a gente tiver, ou seja, se não tiver Without auto-discover Aí a gente teria que registrar esse cara aqui Não precisa fazer nada disso O Larvel faz pra mim automaticamente Se a gente estiver utilizando Octane Tem essa opção aqui ó Fazer o flush Enfim Então basta simplesmente instalar ele E onde tiver view Ele já vai me dar Um debug Tem que terminar aqui ó, já terminou? Então veja, ele mostra A quantidade de views que a gente tem aqui A quantidade de carries Esse aqui é o ponto principal Porque às vezes você pensar Essa página aqui tá otimizada Tem apenas duas carries Sim, beleza Tem apenas duas carries Mas se quando você tiver 30 registros Será que permanece apenas duas carries? Nesse nosso caso aqui Inevitavelmente Ele vai rodar sempre cinco carries Cinco carries Mas O grande ponto desse cara aqui É que independente De a quantidade de views que ele tem nessa página Tem que permanecer apenas Essas cinco carries Não pode aumentar Veja que nosso Vamos utilizar ali o if Trazendo tanto o suporte Quantas respostas do suporte Então ele conseguiu Fazer aqui ó Um Trazer Um Trazendo aqui todas as respostas do suporte Que é muito bom Obviamente Reduz carga no banco Então independente da quantidade de registros Sempre vai ter esses cinco carries Só esse nada mais Ele mostra quantos gates a gente utilizou Olha que legal Esse aqui é interessante também A gente tem um debug mais preciso Do que a gente utilizou Ele mostra que esse primeiro aqui passou O segundo já não passou Por isso aqui ó O botão de editar sumiu Mostra quais foram os models Que usou Nessas carries aqui Quantidade de registros Em cada uma Enfim Então tem uma série de Debugs aqui Informações bem interessantes Pra gente Mas o principal ponto Que particularmente eu mais utilizo É esse daqui ó Carries Então esse aqui que a gente tem que sempre ficar atento A quantidade de carries aqui tá boa Mas Isso daqui já nos mostra Um bugzinho que tem Porque lembra quando a gente Trouxe os suportes Com os relacionamentos De todos As respostas do suporte E limitou A quatro Então veja que ele tá trazendo apenas quatro Então esse aqui dá um bug Por quê? Trouxe apenas quatro Então trouxe três nesse aqui E mais um aqui Então se eu tiver outro registro aqui Ele não vai mostrar Na realidade Esse cara aqui Ele tem mais Respostas do que Apenas uma E esse aqui tem mais respostas Do que apenas três Então a gente tem que corrigir isso Então É isso Só queria mostrar que a gente tem Esse carinha E a gente já vai corrigir isso agora Esse bugzinho Então vamos agora Corrigir esse carinha aqui Ou seja Essa limitação A gente impôs Nas respostas do suporte Tem N estratégias pra fazer isso É Vamos lá Primeiramente No repositório do suporte Que a gente tá trazendo isso Somos suporte Repositor Isso aqui ó Nosso suporte eloquente ORM Esse carinha aqui Então a gente colocou Esse limite E esse latest também Eu vou remover tudo isso daqui Se você quiser deixar comentado Só pra ter como referência Eu vou deixar comentado Porque se eventualmente Alguém olha no GitHub Vai ver essas opções Que são interessantes Então aqui eu faço um if novamente Falando esse if aqui ó Eu vou trazer Apenas as respostas O suporte E já vou trazer de quebra também O user de cada resposta Beleza Então a gente resolveu isso Então eu vou te cataliso Vai mostrar vários E depois a gente limita Isso daqui na própria view Beleza E o que eu vou fazer também Eu já vou ordenar isso aqui Pelo latest Como que a gente pode fazer isso Poderia ordenar por aqui mesmo Utilizando esse próprio latest Que a gente tem aqui Fazendo essa carry dessa forma Funcionaria Inclusive aqui ó Eu poderia fazer isso aqui ó Fazer um if E trazer também um user Seria uma alternativa Mas Eu vou deixar isso No próprio model Ou seja Nesse próprio model aqui ó Cadê o model De suporte impostor Por que? Deixando nesse cara aqui Vai ficar mais fácil Para a gente Porque dessa forma Aí eu vou conseguir Sempre É Ordenar Então independente Se eu estou listando Esse cara aqui Ou na própria visualização Das respostas do suporte Então a gente consegue Sempre aplicar Esse order Para isso Eu vou aplicar aqui Um escopo global Anônimo De forma que ele vai Sempre aplicar isso De forma automática Como a gente faz isso Então declaro Protect Funcion Boot É Eu só pegar aqui a documentação Sempre interessante Compact larval Vamos pensar aqui ó Por Anônimos Global Psicopo Sempre interessante Você olhar a documentação Porque as vezes O nome do método muda De versão para versão Então copio aqui Como que faz Tá vendo que o método é estático Eu já ia errando Então A gente está reescrevendo Esse método que existe Function O nome dele é booted Esse builder aqui É do eloquente A gente porta daqui Tem vários builders Tem que portar do lugar correto Esse daqui E aqui a gente pode aplicar Carries default Então no caso Eu vou aplicar aqui Um latest Beleza Então automaticamente Vou chamar esse cara aqui De ordem Obviamente Eu podia aplicar Vários Operações aqui Por exemplo Filtros Enfim Automaticamente Sempre vai aplicar Esse cara aqui Estou aplicando De forma Anônima Eu podia criar Uma classe Só para fazer isso Como algo Bem simples Prefiro fazer De forma anônima Anônima quer dizer A gente tem um método Reescreveu esse método Booted E aplicou Esse nosso Global Beleza Então tá feito Então tá feito Se a gente voltar aqui Já tá ordenando Agora A ordem tá certinho Tanto aqui Se eu ver aqui Os detalhes Também vai tá ordenando Certinho Perfeito Agora aqui Vamos limitar Essa quantidade Aqui para apenas Quatro Então a gente pode ir lá Na nossa própria View O view que tá listando Isso Então vem dentro De resources De views Admin Supports Nosso portals Temos o content Aqui temos esse carinha O loop Que lista aqueles itens lá Olha a documentação do larval Eu sempre falo isso Porque a documentação do larval É bem rica Lá Todo loop Ele dá uma variável Chamada loop Então a gente tá dentro do loop Ele dá uma variável loop Com várias informações Uma delas É o index Qual o index Que a gente tá no momento Então tem um índice Zero Um, dois, três E assim por diante Vou falar assim Quanto o índice For menor do que quatro Beleza Caso contrário Simplesmente Ignora Olha só A gente conseguiu limitar aqui também E eu vejo aqui A quantidade de carros Permanece a mesma Vamos cadastrar mais um registro Só pra ter certeza Então cadastra aqui Mais um Bonitinho E a nossa quantidade de carros Continua sempre a mesma E isso é extremamente importante Essa quantidade de carros Nunca aumente Conforme aumenta Na quantidade de registros Então é isso aí E bora continuar Apenas testar nossa dinâmica aqui Fiz uma resposta Nessa última dúvida Que a gente criou Vou criar uma nova dúvida aqui Só pra ter alguma coisa Vem aqui Bonitinho Coloquei as informações Beleza Vejo que o status Tá open Vou vir aqui então Vou responder qualquer coisa Então vejo que agora Foi bem rápido Porque esse processo Que ele jogou Isso pra uma fila E se a gente volta A gente volta aqui A nossa listagem Veja que ele atualiza também Através dos nossos eventos O status Desse suporte Ele tá pendente Aguardando a resposta Do autor Do nosso evento Algo que talvez Seria interessante Por exemplo Se o próprio autor Seja o seu dono Dessa dúvida aqui Eu venho aqui E faço uma resposta Aí a gente podia colocar Um outro status Isso é uma alternativa Vai simplesmente fazer um if Lá no nosso listing Só isso e nada mais Então beleza Veja que a nossa dinâmica Tá tudo funcionando aqui certinho Então toda a nossa parte views Tá atendendo exatamente Os pré-requisitos Que a gente tinha estabelecido Agora que a gente criou Mais features No nosso projeto Ou seja A gente adicionou Mais funcionalidades nele Vejo também Essa questão de responder Os suportes aqui Agora a gente precisa levar Isso também Pra nossa API Porque acrescentou Novos recursos E agora o legal Que como a gente centralizou Toda a nossa lógica Em pontos Estratégicos Tudo o que a gente fez Agora é simplesmente Reaproveitado Sem eu ter que me preocupar Com nada De lógica E etc Porque como a gente tem A nossa camada De service layer Que simplesmente Proveu os dados A gente tem todos Os nossos gates centralizados Tanto no repositório Seja na nossa camada De service layer Então tá tudo ok Pra gente aqui agora E o nosso processo É muito, muito simples Então Primeira coisa A gente vai fazer Definir o nosso Controller Então por exemplo Hoje a gente tem aqui Vamos olhar só O que a gente tem Do nosso Módulo de MVC Então a gente tem Nossos controllers Vamos dizer que O controller de AppSupportController Temos esse carinha aqui Então o que a gente tem que fazer Pegar a mesma dinâmica Desse controller E mandar ele pra API Então vou recriar esse cara Só que dentro de API Então vou recriar esse cara Vou pegar PHP artisan Make dois pontos Controller E vai ficar dentro de API Com este nomezinho aqui AppSupportController Objeto claro AppSupportController AppSupportAPIController Beleza Criou ele aqui Bonitinho pra gente E agora É trabalhar a dinâmica Posso Copiando aqui E a gente vai mudando Simplesmente O que a gente vai mudar De um pro outro A gente tem o nosso método Aliás Vamos criar o nosso construtor Importa o nosso service layer Vamos comprar Importa esse cara aqui também Primeira coisa que faz aqui Tenta encontrar o registro Se não encontrou Ele tá precisando RedirectBack No nosso caso É mais simples Eu simplesmente posso Tentar encontrar esse cara Se você não encontrou Eu posso estourar um exception Então a gente recebe aqui O ID Ou seja O ID do suporte Aí a gente podia Até fazer um model bind Pra facilitar Mas se eu fizesse Estar utilizando o model Diretamente Então o que a gente faz Se não encontrou Aí aqui a gente pode Estourar um exception Ao invés de um redirectback Então posso fazer um abort Posso fazer um Response JSON E aqui eu podia passar Uma mensagem mais amigável Falar por exemplo Olha Message Not found Aí o status code A gente pode passar um 404 Not found Esse cara aqui Eu também posso pegar Aqui ó De response Desse HTTP E aqui nós temos Status code De not Found Aí eu particularmente Prefiro trabalhar assim Porque ele tem Essas constantes aqui Com esses valores Fica mais fácil De manter a dinâmica Então beleza Se não encontrou A gente está dando Um response not found Uma mensagem mais amigável Aqui a gente pega Respostas E Aqui obviamente A gente não retorna Uma view A gente simplesmente retorna Essas respostas Então vamos retornar isso Como a gente retorna isso A gente tem nossos Resources Que é onde a gente padroniza Esse retorno Já temos aqui o do suporte E agora a gente vai retornar também Do herp support Então vamos pegar P artisan Make dois pontos Resource Vamos ter agora O nosso App Support Resource Beleza Crê-lo aqui bonitinho Então aqui a gente vai padronizar Esse response Vamos trabalhar nele aqui Então aqui a gente não retorna A view Mas sim Retorna um Support Um repli Support Resource Passando para lá Exatamente como a gente fez aqui Aqui veja que a gente Manda para lá Os Cadê? Cadê? O que manda vários A gente tem que ter um API adapter Que é interessante também Porque nesse API adapter A gente considera aqui Que está passando Um objeto para genetic Que é exatamente o que ele espera No nosso adapter No nosso caso aqui Está mais simples Porque Nós não precisamos mandar nada A gente simplesmente Mandar um collection Com os dados Com array com os dados Está muito mais simples Então aqui A gente trabalha o formato padrão Então passando um collect E a gente manda Essas respostas Vamos ver se aqui Vai dar certo Dessa a gente já corrige agora Já trabalha essa dinâmica Enfim Esse é o parte que eu nem Precisa tornar ele Nem precisa mandar isso E é isso Agora vamos testar essa dinâmica Para testar isso A gente tem que declarar essa rota Vamos ver aqui dentro de routes Api Ele vai ficar dentro de autenticação Então a gente declara Rota por rota aqui Esse é uma rota de chipget Onde a gente vai pegar Os suportes A gente vai ter o id do suporte Rapples Ou você podia ser simplesmente Rapples e ir pegando O id do suporte Isso é assim E a dinâmica que você estabelece Então o rapples pega aqui O A gente tem aqui O suporte Id Eu estou pegando a resposta Um suporte E aqui a gente manda Esse nosso carinha aqui Nosso controller Importa ele aqui E o método Que a gente definiu aqui Chama Index Podia acertar um nome mais Coerente Por exemplo Get Rapples On Support E aqui a gente vai saber Que é um suporte id O qual o nome está mais claro Support id Dando refactor Ao vivo Beleza Então get Rapples From suporte Ficou melhor esse nome Cruzou aqui Maravilha E agora É testar essa dinâmica Então vem aqui No nosso postman Vou fazer login aqui De novo Aqui ele deu um erro E é importante A gente corrigir esse erro Agora Que é o seguinte Esse erro aqui É porque tentou inserir Nessa nossa tabela Personal access token Esse token ID Sendo o valor inteiro Porém A gente trabalhando agora Com o ID Que quebrou essa nossa lógica Muito bom acontecer Isso que a gente já resolve isso A gente vem aqui Nosso projeto Vem dentro de databases Database Migrations Vamos ver isso aqui Personal access token E A gente tem A coluna do erro aqui É essa Tokenable ID E a solução Para esse caso É que ela é Relativamente simples Esse morphs Aqui espera Um tipo inteiro E a gente tem a opção também O ID Morphs Com só isso e nada mais Uma vez A gente tem Recriar essas tabelas Não tem o que fazer Vou pegar P.artisan Migrate Responds Fresh Vou dar um Fresh Que vai deletar Tossas tabelas Dá um Drop E crie de novo Nossas tabelas Beleza Vou acessar aqui Pelo Artisan Para não ter Que abrir A parte de Interface gráfica E etc Acesse com o Finker No Finker Aqui eu posso Pegar nosso Model Só para criar um Usuário Através das Factors Aqui do Larval Ele já Me dá um User Então pega o User Factor Escreve atrás Por default A factor do User Create Eu só vou mandar Aquele aqui Com um E-mail específico Vai ser Com o E-mail Carlos Beleza Criou para mim Acendo e foi Password Criou para criptografar Tudo bonitinho Tá aí Vou postar um Exit aqui Para sair do Finker Finker me permite Testar de forma Mais fácil Essas coisas E agora eu venho Aqui então No nosso Postman E vou fazer Um login Com esse Usuário Eu passo Nosso usuário E a senha É Password Beleza Criou bonitinho Tá aqui Agora tá funcionando A gente tem aqui O nosso Password Vamos Fazer um Get aqui Duplica esse Cara Só para usar Um get Para API Barra Suports Só para Lançar Todos os Suports Com list Todos os Suports No header A gente passa Nosso Authorization Put Peter E o nosso Token Usando Post Né Tadam Criar Aí não vai Você limpa Esse Body Aqui Aí não tem Nenhum Nenhum Suporte Eu posso criar Um suporte Lá pelo Nosso Interface Aqui Pelo Nosso Próprio Postman Também Vamos criar um Post Novo Suporte Aqui Vamos mandar Que enviar De novo Ele vai dar Um erro Falando O que é Que precisa A gente passa As informações Que ele precisa Então vem aqui No body A gente vai mandar Um raw Do tipo JSON E nas informações Aqui a gente manda O que ele quer Então ele espera Um subject Recebe Test E no body Manda um Qualquer coisa Manda enviar Criou bonitinho Então agora a gente tem Um suporte E para listar As respostas Suporte A gente pega Uma nova Abra Agora com o tipo Get A gente definiu O erro Como Rapplis Barra o id Do suporte Nenhum dado Mas veja Que está funcionando Pelo menos A listagem Em si Depois de agora A gente vai ser Um registro Para então Efetivamente Fazer o teste Novamente Dessa listagem Continuando agora A gente tem A nossa próxima Feature Do nosso projeto Então abre aqui O nosso Controller Do nosso Módulo de MVC Só para ter Ideias Das features Que tem A gente tem Esse cara aqui Dentro de admin A gente já fez A listagem Agora a gente tem Que fazer Esse de Cadastro Depois o de Destroy Beleza? Então vamos fazer agora O cadastro Vamos abrir aqui O nosso controller Da API Esse daqui Vamos criar agora O nosso Store Aqui ó Esse API Se a gente Passar Para pensar Bem Seguindo CleanCode Ficou duplicado Porque já Está dentro De uma Class Que representa As respostas Então Talvez Não precisaria Disse aqui Mas como Um texto Aqui ele Duplica Os nomes Aí Cabe Sem essa dúvida Se vale a pena Deixar um nome Bem explícito Assim Duplicando O que tem Na class Ou não Enfim Por enquanto Eu vou deixar Acho que Estou tranquilo Não quebra Muito os princípios Vamos criar o nosso Metcrate New Apply A gente já Tem uma Validação Chamada Store Apply Support Então ele Já faz Toda a Validação Se eu Até pegar Aquilo do nosso Módulo De mpc Fica mais fácil Para a gente É que Essa dinâmica Já está Toda pronta Basicamente A gente Está Mudando Só A forma De trabalhar Resumidamente Está o nosso Response Então a gente Pega o nosso Service Layer A gente Cria A partir do nosso CreateHap DTO Passamos os dados Do nosso Request Ele já Cria Esse DTO Bonitinho Com tudo Que ele Precisa Para cadastrar Um novo Legal E Por último Agora A gente Simplesmente Faz o Response Bem simples Então ele Devolve Aqui Para a gente Olha Que esse cara Que devolve Devolve STD Class Que é o objeto Do próprio Registro Que acabou De ser inserido Eu posso Devolver Isso Eu posso Simplesmente Falar Que foi Criado Enfim Eu faço Return Response Então o Response A gente Tem Um De saída Como é que É Apple Temos um Resource Então New Apple Resource E no Construtor A gente Passa Esse Cara Daqui Vamos Ver Se Aqui Vai Dar Certo Onde Que Tá Feito Já Tá Validado Então Veja Que Tá Tudo Certinho Aqui Agora Testar Isso Vamos Duplicar Esse Get Agora A gente Vai Fazer Um Post No Post No Buddy Vamos Mandar Nada Só Para Validar Está Validando A gente Não Defina Uma Rota Deu Errado Por Causa Disso Vamos Definar Essa Rota Nova Duplica Esse Aqui E Desce Essa Rota Com Post E Esse Cara Que Vai Mandar Para O Método A gente Acabou De Criar Justamente Nosso Create New App Perfeito Nossa Nova Rota Está Criada Não Tem Problema Sem A Mesma URL Desde Que O Verbo HTTP Seja Diferente Então Volto Aqui Já está Validando Falando Que a gente Precisa Passar Um Content Vamos Passar Os Dados A gente Passar Um Content A Resposta E E Qual Suporte Que Eu Vou Estar Respondendo Então Vou Estar Respondendo Esse Suporte Que A gente Passa Um Suporte ID Legal Manda Enviar E Vamos Ver O que Acontece Ele Deu Certo Mas Por que Deu Um Erra Aqui Porque Esse Carinha Vamos Dever O que A gente Tem Vou Dar Um D E A gente Pode Vem Preview Veja Que A gente Tem Um Array Não Array A gente Tem Um Objeto E Ele Espera Um Array Com Esses Dados Então O que A gente Poderia Fazer Eu Posso Lá No Nosso Raps Support Resource E Aqui A gente Está Esperando Um To Array Mas A gente Pode Fazer Exatamente Como Fez Nesse Aqui Fazer Essa Dinâmica Onde Retorno Os Dados De Forma Realmente Controlada Aqui Ao invés De Fazer Um To Array Esperando Que Os Dados Sejam Array Eu Faço Simplesmente Volto Aqui Retorno E Retorno As informações Quero retornar Então Retorno O ID Do Suporte Eu Faço Um Dis ID Aí Eu Retorno O Conteúdo Content Tem Mais A gente Tendo Suporte Nós Temos Retornar O Suporte ID Também Ou Simplesmente Suporte Tanto Faz Informação Sobre Suporte E Posso Retornar Também A Data De Criação Vamos ver Isso Aqui Já Resolve Vamos ver Nosso Debug Aqui Olha só Já voltou Bonitinho Tá Aí Novo Suporte Acabou De ser Criado Ou seja Nova Resposta Do Suporte Acabou De ser Criado Lembrando Também E Como A Gente Centralizou Toda Aquela Nossa Dinâmica De Vendos E Tudo Mais Então Agora O Autor Daquilo Suporte Automaticamente Recebeu Um E-mail Então Perceba Que a Mesma Dinâmica Eu Nem Preciso Me Propriar Enviar Um E-mail Ou Não Não Preciso Me Propriar Tudo Isso Já Foi Enviado Porque Ou seja Vai ser Enviado Desde que Minha Feira Esteja rodando Tem que Ter que Um Pcp artisan Eu E Dois pontos Work Então Olha Tá Bonitinho Tá Vendo Todos Os E-mails Independente De onde Esse carinha Então Veja Aqui Como A Gente Centralizou Nossa Lógica Essa Parte Importante Trabalhar Com A Camada Service Layer Porque A Centralizou Lá Todos Nossos Eventos Então Tá Tudo Certinho Aqui Para A gente Como Assim Tem Que Ser Só Para Desencargo De Consciência Vamos Voltar Aqui Na Listagem Das Respostas Suporte Ver Se Não Tem Nenhum Erro Agora Tá Dando Aqui Porque Esse Lidando Com Objeto Porque Num Lado A Gente Mandou Um Objeto E No Outra A Gente Mandou Um Array Tem N Estratégias Para Trabalhar Com Isso Ou Ou Seja Para Resolver Isso Podia Fazer Com Return Collect Esse Aqui Vai Resolver Para A Gente Aqui A Gente Nem Define O Restorno Posso Remover Esse Retorno Aqui Funciona Eles Voltam Para Para Ver Se Com Collect Ele Funciona Ele Funciona Também Ele Devolve Exatamente Como Tem O Que Eu Tenho Inclusive Devolve User E Etc Então Collect Deu Certo Também Eu Poderia Simplesmente Receber Esse Collect E Eu Personalizare Em Cema Disso Ele Faz Essa Conversão Aqui De Forma Que A Nossa Dinâmica Aqui No Controller Ficou Bem Simples O que eu acabei Notando Aqui A gente Acabou Deixando Passar Batido Veja Que o Status Code Está 200 Está De Ok Que a Operação Aconteceu Com o Cesso Mas Quando a A gente Cria Um Registro É Interessante Retornar Com o Status Code De 201 De Created E Como Que Faz Isso Lá No Nosso Controller Vamos Nosso Controller De Rapply Support Api Controller Simplesmente Ao invés De Retornar Esse cara Aqui A gente Pode Retornar Ele Chamando Aqui Um Método Ele Tem Um Contra Espaço Aqui Vai Mostrar As opções De Métodos Veja Que Ele Tem Várias Opções A gente Pode Mandar Para Lá Dessa Própria Nosso Resource Nós Estamos No Response Esse Response A gente Pode Passar Várias Informações E Aqui A gente Tem Agora Pode Encadear Um Método Set Status Code Esse daqui E aqui A gente Passa o Status Code Que Eu Quero Retornar Então Aqui A gente Passa Simplesmente Um 201 Ou Ao invés De Passar Assim A gente Pega Nosso Response Daqui Cuidado Para Importar O Lugar Certinho E A gente Pega Um HTTP Created Que É Justamente Um 201 Legal Vamos Ver Se Continua Funcionando Volto Para Cá Manda Enviar E Veja Que Agora Está Um 201 De Created Então A gente Resolveu Isso Eu Posso Isso Tanto Aqui E Eu Posso Fazer Essa Dinâmica Não Só Posso Acho Interessante Resolveu Isso Isso Daqui Também Do Suporte O De Nosso Store A gente Simplesmente Retorna Assim Agora Pega Esse Objeto Retornou No Tecran Variável Simplesmente Coloca Entre Parênteses E Retorna Assim A gente Tem Nossa Dinâmica Refatorada Agora Assim Vai Retornar Um Estado De 201 Aqui Bonitinho Beleza E Agora Para Finalizar O Nosso Modo De Resposta Suporte Agora A gente Precisa Simplesmente Fazer Também A Opção De Deletar Lembrando Que Como A gente Tem Toda Nossa Questão De ACL Aplicada Aqui Eu Não Realmente Não Preciso Me Preocupar Se O Usuário Tem Ou Não Permissão De Fazer Isso Porque Porque Como Como Gente Centralizou Os Gates Lá No Nosso Repositório Que Onde Tem A Lógica Para Lidar Com Os Dados Então Se Eventualmente O Usuário Tenta Deletar Um Suporte Uma Resposta De Um Suporte Que Não É Dele Então Toda Aquela Dinâmica Que A gente Já Fez Que Foi Muito Bem Utilizada E Está Funcionando Nosso Módulo De Nosso Me Preocupar Com Isso Então Esse Gate A gente Tem Aqui Dentro De App Providers Nosso Offs Provider Então Esse Carinha A gente Definiu Aqui Ele Vai Funcionar Ele Vai Injetar O User Que Tanto Faz Se Ele For Indicado Via Web Se Foi Via API Não Importa Ele Consegue Pegar Esse User E Fazer Toda A Nossa Dinâmica Que Rota Do Tipo Delete E A gente Vai Ter Aqui O Próprio Agora O ID Simples Assim O ID Da Resposta E A gente Chama Aqui O Nosso Metro Destroy Vamos Lá Definir Nosso Metro Destroy Vamos Pegar Aqui Só Do Nosso Admin Só Pra A Gente Ver Como Tá Dinâmica Dele Esse Carinha Aqui Simplesmente Deleta Então Só Copiar Aqui Essa É Legal A Parte Legal A Aproveitar A Lógica Então Por Exemplo Se Um Dia Tiver Que Enviar Um E-mail Para O Dono Do Suporte Que Foi Deletado Uma Resposta Então Tudo A gente Joga Lá Para Nosso Service LA E Eu Não Preciso Mudar Nos Controllers Ou Lugares Que Utilizaram Aquela Mesma Lógica Porque A gente Trabalha Com Controllers E Se Tivesse Envolvido Uma CLI Então Toda Nossa Lógica Também Está Centralizada Na Camada Service Então Aqui Eu Recebo O ID E Agora A gente Simplesmente Faz Nosso Response Dessa Forma Aqui Aliás Como Não Precisa Retornar Nada Vamos Simplesmente Return Response Bazon E Aqui A gente Tornou No Content Então Pega Um Response No Content HTTP No Content Justamente Um 204 Perfeito Vamos Definir Certinho E Vamos Testar Isso Deixa eu Ver Se Coloquei O Nome Destroy Destroy Legal Bem Simples Então A gente Tem Esse Carinho Que A gente Acabou De Criar Vamos Deletar Ele Vou Voltar Aqui Na Listagem Temos Aquela Listagem De Todas Respostas De Um Determinado Suporte E Eu Vou Deletar Este Primeiro Aqui Vou Pega Esse Post Aqui Vou Duplicar Essa Carry Agora Do Tipo Delete E Eu Mando Isso Daqui No Burial Não Precisa Passar Nada Embora Não Mande Nada Pra A gente E Vamos Mandar 204 No Content Perfeito Sinal Deletou Sucesso Volta A Nossa Listagem Esse Carinha Aqui Não Pode Existir Mais Qual Que Deletou Mesmo Final F8 Então Veja Nosso Final F8 Foi Removido Então Com Isso A gente Resolveu Com Sucesso E Com Louvor Essa Lógica Else Uma Estrela N L